Médio de graça é nas farmácias Maurício, as verdinhas. O seu medicamento para hipertensão, diabetes, asma e colesterol totalmente grátis. Traga a receita médica para as farmácias Maurício e saia na hora com o seu medicamento sem burocracia. Fraldas geriátricas para idosos com receita médica por apenas seis reais com coparticipação. E também realize o teste de glicose. Farmácias Maurício, medicamento barato. Barato mesmo é nas farmácias Maurício. Diz que entrega 3722-1073. Rua Felipe Camarão e Martins Júnior no centro e no bairro Rendeiras. É só sintonizar. É só se ligar na próxima atração. São 10 horas e 7 minutos em Caruaru. 10 horas e 7 minutos ao vivo. Estúdios da Rádio Cultura do Nordeste. Programa Mesa Redonda. Hoje especial João Lira Neto. Ele já foi prefeito por duas vezes. Foi deputado estadual. Foi vice-governador por sete anos e três meses. Foi governador por nove meses. E vai estar no Mesa Redonda em uma sexta-feira em que o governador Paulo Câmara está em Caruaru. Está reunido com sua equipe na Escola Lisboa. Aqui no bairro da Coab. Aqui na nossa cidade. O prestígio do Mesa Redonda. Óticas Arco Verde. Óculos de armações das melhores marcas estão nas óticas Arco Verde. São preços e descontos exclusivos. Você vê e confia. 3721-2433. Daqui a pouco eu vou sortear um óculos Ray-Ban. Para os nossos ouvintes que desde sexta-feira interagiram conosco. Farmácias Maurício. Deixa eu abraçar aqui o diretor-presidente desse grupo de farmácias que orgulha Caruaru, orgulha Pernambuco. Está aqui ao nosso lado o Maurício Neves. Chamar atenção para a fralda geriátrica. Há uma co-participação Farmácias Maurício, Ministério da Saúde. E você com a receita na mão, se alguém da sua família, pessoa que você gosta, pessoa que você toma cuidado. E você com essa receita assinada pelo médico, pelo doutor, passa nas verdinhas. Quase de graça a fralda geriátrica. O remédio barato, o medicamento barato, é nas farmácias Maurício. A entrega mais rápida de Caruaru. 3722-1073. Onde ficam as farmácias Maurício? Na Filipe Camarão? É a Tacarejo, hein? Ali perto do INSS. Você abastece sua farmácia, é em Trapiá. Alô, Zé Finha. É em Trapiá. Passa lá, lá em Maniçoba, lá em Ameixas, Sapucarana de Bezerros, São João, Cruzilhada de São João. Passa no Atacarejo das farmácias Maurício, ali perto do INSS, na Filipe Camarão. Martim Júnior, que é centro de Caruaru, Rua dos Correios, na esquina. Passei lá agora. E na Cidade das Rendeiras. Alô, Tavari Neto. Uma das maiores autoridades em reportagens desse estado de Pernambuco. São 50 anos fazendo reportagem. Olha, quem passa 50 anos entrevistando, tem competência pra isso. Não é verdade? Bom dia, Tavari Neto. Bom dia, ouvinte da Rádio Cultura. Hoje o programa é muito bom, porque a Rádio Cultura completou, na última sexta-feira, 61 anos de existência. Meia um. Meia um. E naquele momento, João Lira Filho, patriarca da família Lira, ele era o diretor-presidente dessa rádio. Foi ele que colocou no ar a Rádio Cultura de Caruaru, que só existe uma emissão em Caruaru, que era a Rádio Impulsora. E graças ao empenho de João Lira Filho, veio a Rádio AM, que completou, na última sexta-feira, 61 anos. Acontece que, por coincidência, João Lira Neto, filho de João Lira, não foi chamar ele porque quis, não. Foi uma coincidência. O primeiro político a ser entrevistado no programa Mesa Redonda é João Lira Neto, começando a nova cultura. E hoje, faz oito dias, Tavares, o Onildo Almeida fez essa referência que você acaba de me dizer. Foi, fez essa referência. Que o João Lira, filho, o pai do João Lira Neto, disse, ó, tô vendendo, mas eu não tenho dinheiro, os irmãos Almeida. Foi. Nós não temos dinheiro, não. Rapaz, você compra, paga a perder de vista. E foi assim. Inclusive, foi comprado... Quem foi o técnico que idealizou isso aqui? Olha, Jaime Medoza teve a ideia de colocar essa emissora no bairro do Salgado. Mas legalizada, oficializada, quem teve o mérito de presidir essa sociedade anônima foi João Lira, filho, pai do atual ex-governador João Lira Neto e avô de Raquel Lira. Portanto, parece um programa muito bom. Vamos falar do atual momento político. Você conhece o Hélio Vasconcelos? O Hélio Vasconcelos. Quem? O Hélio Júnior. O Hélio Júnior é essa vocação para jornalismo que começou na Rádio Cultura. Um rapaz que eu sempre acreditei nele. Você sempre acreditou, foi? Acreditei. Eu senti o cheiro dele, que ele tinha futuro, porque ele é um rapaz que gosta de jornalismo. Agora escute, ele tem correspondido? Tem correspondido. É uma pessoa muito boa. Certeza? Certeza. Você não está dizendo isso porque está no ar, não, né? Não, porque eu não digo, eu gosto de dizer a verdade, eu não gosto de encobrir. É um rapaz que tem vocação, talento e está na prefeitura e a Raquel teve a sorte de ter esse rapaz como assessor. Eu vou dizer, depois de um elogio desse, o Hélio está por mais um ano como assessor, um ano e três meses, e se brincarem aí, ainda tem mais quatro. Ele me disse que vai ficar por oito, eu não sei por que ele disse isso. É preciso que o Hélio lhe gratifique em alguma coisa. Não, não, é... Não, mas gratificar em quê? Você pensa que é dinheiro? Não, é... O pessoal pensa louco que é dinheiro. Não, não é dinheiro não, é amizade da gente. Carinho, amizade, é reciprocidade. É amizade fraterna. É, de Deus, de Deus. Ó, vamos cumprimentar o nosso convidado, João Lira. E eu quando cumprimento o convidado, eu já cumprimento sempre com uma pergunta. Mas não tem que... Bom dia, aí lá vem a pergunta. Não. João, muito bom dia, obrigado por ter aceito esse convite. Hoje é dia em que todo mundo deveria estar na Coab. Com a equipe, o staff do governo do Estado. O senhor esteve nessa linha de frente por oito anos, quando vice-governador e depois quando governador. Então era para todos nós, mas você disse, não, eu não vou para lá para a Coab e vou para a cultura, para o Mesa Redonda. Então eu quero agradecer por essa deferência ao Mesa Redonda e logo uma pergunta. João, você teve a caneta principal de Caruaru por oito anos. Eu acompanhei a sua... Eu não trabalhava no rádio. A sua primeira vitória, eu não trabalhava no rádio não. Agora a sua segunda vitória, eu já estava no rádio. Quando o senhor ganhou por mil trezentos e poucos votos. Para quê? Para prefeito? Para prefeito. A segunda... Noventa e seis. É, noventa e seis já estava no rádio. Exatamente, estava no rádio. O senhor chegou ali no comércio, estava eu e Edmil Souza e o seu povo todo lhe aplaudindo. Já era voto contado ainda na urna, era contado um, dois, já aquelas cedulazinhas. E o João ganhou mais de mil e trêscentos votos. E a primeira mandata dele eu não acompanhei. Então ele teve a caneta principal de Caruaru por dois mandatos. Depois foi vice-governador de Eduardo Campos no momento bom de Pernambuco. Lula, presidente, Eduardo, tudo que queria, Fiat, Estaleiro Sul, o que Eduardo quis e o Lula pôs para cá. E o João era o vice-governador, quer dizer, foi um momento muito bom para o nosso estado. E o João, muito direto como vice-governador, participando efetivamente do governo do Eduardo Campos. O Eduardo sai para candidatar-se a presidente, ele fica como governador por nove meses, com a principal caneta na mão também. Ora, cargos executivos importantes. Você tem saudade de estar na condição de executivo em órgãos públicos como estes que eu narrei, João? Bom dia. Bom dia, complementar os ouvintes da Rádio Cultura. E dizer que eu não me lembrava que Tavares faz a história política, não só política, mas principalmente da imprensa de Caruaru. E eu não me lembrava que eu tinha sido o primeiro entrevistado da Rádio Cultura, ou foi João Lira Filho? A João Lira Filho, ele inaugurou a Rádio Cultura, que sexta-feira fez 61 anos. E a Rádio Cultura agora é a FM. O primeiro político que vai falar na FM, no mês redondo, é João Lira Neto. Foi coincidência, não foi programado não, porque alguém pode pensar, não foi não. Daqui a pouco foi João Lira, por coincidência. Foi muito bom isso, porque são dois fatos importantes, duas gerações. Seu pai, de saudosa memória, um dos homens mais dignos e honrados de Caruaru, eu tive o privilégio de conhecê-lo, um homem humilde, que... Eu digo humilde porque ele pegava... João, você não sabe desse detalhe, não. Muitas vezes ele ligava para mim, vamos para a minha casa almoçar, eu e ele. Ele era prefeito. É porque ele gostava de mim, eu gostava dele, para ter papo, conversar. E gostava daquela risada dele, que era uma marca registrada do seu João, figura extraordinária, de saudosa memória. É, e comentar todos os ouvintes, comentar ele junto que está aqui, o farmacêutico que está aqui. E queria fazer uma saudação em nome de todas as pessoas que trabalham na Rádio Cultura, de um técnico que está aqui na minha frente, chamado Daniel. E Daniel tem, parece que 28 anos, 30 anos aqui, e faz parte da história da Rádio Cultura. E isso, e eu fico muito feliz de ser o primeiro entrevistado pela FM. FM é um avanço, é uma mudança que está acontecendo no Brasil inteiro. E a Rádio Cultura começou a funcionar faz poucos dias, nas duas frequências. Oito dias hoje. FM e FM, é 96.5, se não me falo a memória. Isso, perfeito. Então é importante esse avanço, é cumprimento da legislação. E eu estou aqui entrevistado mais uma vez, aí você pergunta se eu tinha saudade. Olha, eu acho que a saudade, ela faz parte do comportamento humano. Mas, mais importante do que a saudade, é o legado que a gente pode trazer conosco. E eu fico muito feliz e satisfeito com aquilo que eu consegui fazer como homem público. Não só como prefeito, aliás, como presidente de partido, que eu fui o primeiro presidente do MDB aqui em Caruaru. Não só como deputado, como governador, vice-governador, como homem público. Aquilo que melhora a vida das pessoas. E eu estava me lembrando, quando eu vinha para cá, eu estava me lembrando das áreas importantes que um político pode trabalhar. É na área de saúde, depois na área de saúde você vem para a educação, sem dar nenhum privilégio a A ou B. Depois a moradia. E a moradia, eu fico muito satisfeito com os dois maiores conjuntos, patrocinados pela prefeitura de Caruaru, que foi o mutirão da Casa Pó com 500 casas. E lá o conjunto, o residencial Fernando Lira, foi na minha gestão. O Minha Casa Minha Vida é um programa que foi criado pelo presidente Lula, que é um programa excelente. Mas é um programa excelente para a baixa renda. Tem feito milhões e milhões de casas nesses últimos anos. Mas é financiado, é pago. E as outras não eram pagas. Era patrocínio da prefeitura de Caruaru. Eu fico muito feliz de fazer isso. Na área de saúde, eu fico muito feliz porque nós iniciamos uma nova fase na saúde de Caruaru. Porque, você sabe que tem 30%, em torno de 34% do eleitorado, hoje, que tem de 15 a 30 anos. E esse eleitorado não me conheceu como prefeito. É verdade. Não me conheceu. O último mandato que eu tive, faz 19 anos. Eu terminei em 2000. Dormiu faz 19 anos que eu fui eleito em 96. Terminou em 31 de dezembro de 2000. De 2000. Então, já faz 19 anos. Então, quem tem 25 anos hoje, quem tem 20 anos hoje, nem nascido era quando era prefeito. Lhe acompanhei na Rendeiras, logo na entrada da Rendeira ali, aquele espaço ali que você deixou para a Tonigel, para ele inaugurar. Foi. Lhe acompanhei no Vassoral, aquela policlínica, e no Salgado. No Salgado. Me lembro que no finalzinho do seu mandato de 2000, dezembro, você estava entregando esses equipamentos. O que é UPA hoje, chamava-se, vou contar uma história daqui a pouco das UPAs ali em Pernambuco, chamava-se policlínicas. E esse modelo que eu implantei em Caruaru, era cada 80 mil pessoas que tinham uma policlínica com aquelas características. Funcionando 24 horas, com ambulância, com atendimento de urgência, com ambulatório. Eu trouxe de Curitiba. Curitiba foi a primeira cidade do Brasil a implantar as policlínicas. E eu sempre gostei de aprender, sempre, até hoje. Agora mesmo eu vou passar quatro dias em São Paulo, participando de um seminário sobre mobilidade. Terá umas grandes autoridades. Você vai? Vou agora, dia 23, de 21 a 25. Então eu sempre, eu faço quatro, cinco, seis cursos por ano em São Paulo, no Rio, às vezes no exterior. Porque eu acho que aprender é sempre bom. E eu sempre aprendi e sempre trouxe exemplos. A UPA, por exemplo, é que nós implantamos em Pernambuco, todas as UPAs. Porque no governo de Eduardo Campos, quando eu iniciei o governo, eu fui responder pela saúde, respondi pela segurança pública e pela educação. E depois assumi a Secretaria de Saúde. Então, eu, esse legado, essa história, eu tenho muito prazer em contar. Eu fico muito satisfeito do dever cumprido de ter exercido. Esse hotel, esse hospital regional, que tem dificuldades no funcionamento. Mas foi uma grande obra que foi feita aqui. E foi feita quando eu era prefeito. Eu desapropiei essa área que era de um hotel que estava parado, que era do Grupo Miramar, lá no Recife. Estava com 53% da área construída. E o hospital e o hotel são construções semelhantes. Tem ajustes. E eu desapropiei... A Raiz era o governador, é? Não, porque o governador era Carlos Wilson. Carlos Wilson Campos. Carlos Wilson Campos. Então, eu desapropiei e doei ao Estado. Então, e ele concluiu, o Estado concluiu e nós inauguramos, implantamos o Hospital Regional do Agreste. Essa UPA que está aqui, essa UPA que está aqui... Há 24 horas? Sim. Foi na minha gestão, como Secretário de Saúde. Ah, você era Secretário de Saúde. Você foi Secretário de Saúde no governo de Eduardo Campos. E depois, o Hospital Mestre Vitarino também foi iniciado por nós. Está certo? E eu, inclusive, eu fui quem inaugurei o hospital. Eduardo era candidato à presidência. Eduardo era candidato à presidência. E nós fizemos três hospitais em Recife. Fizemos o Hospital Miguel Arraiz, em Paulista. O Hospital Peróbita da Silveira, ali na entrada do Recife. Do Recife, lá direito. E fizemos, na zona sul da área metropolitana, o Dom Helda Câmara, lá no Cabo. Então, são três hospitais semelhantes, com o mesmo projeto de arquitetura, como todas as UPAs que nós fizemos. Nós fizemos 14 UPAs em Recife, para atender 2 milhões e meio de pessoas por ano. Então, isso me satisfaz, me gratifica. E não é que eu tenha saudade, não. Eu tenho um sentimento de... um legado de realização, aquilo que eu pude fazer. É evidentemente que há uma carência muito grande, principalmente no Brasil tem, de obras importantes, de ações importantes, como saneamento, por exemplo. Saneamento, eu vi a semana, eu vi o Estatismo de Saneamento, porque às vezes, não se lembra, eu fiquei assustado. Uma cidade do porte de Jaboatão tem menos de 5% de área saneada. É uma coisa absurda, é uma vergonha. E Caruaru, a maior parte do saneamento foi feito pela Prefeitura. No meu governo, na minha gestão, na gestão de Zé Queiroz. O Prefeito de Tunja fez algumas coisas, mas Queiroz fez muito mais saneamento do que Zé Queiroz. Eu fiz muito saneamento, muito saneamento, que era responsável. Era e é responsabilidade da Compesa, e eu não vejo a Compesa com esse projeto de fazer esse saneamento em Caruí, em nenhuma cidade de Pernambuco. Então, isso, isso faz com que essas lembranças, esses fatos, me realizem e me complementam muito como um empurro. O ex-governador João Lira Neto, uma pessoa me perguntava o que foi que esse João Lira fez na primeira gestão. Colégio Municipal Avonolins, ele fez. E uma coisa em Caruaru, ele comprou ambulância, seu João, não tinha ambulância em Caruaru da Prefeitura, e o caminhão que carregava lixo, lavava na sexta-feira pra ir buscar a carne no matador, pra vender no açougue. Repete isso, pai. Eu vou repetir. Era um atraso. Era um atraso. Aí seu João comprou... Lavava o caminhão... Lavava o caminhão do lixo... Pra botar a carne. ...de Cisano do Guilherme de Azevedo, pra ir buscar a carne. Pelo amor de Deus. Matador era ali onde é hoje o Parque de Trote Maio. E João Lira Filho comprou o caminhão pra ir buscar a carne. Um caminhão só pra isso. Exclusivo. Exclusivo. E o Colégio Municipal foi o João Lira... João Lira Filho. E foi o prefeito que mais fez grupo escolar naquela época. Era grupo escolar, exatamente. Exatamente. Olha, João Lira Filho, eu já contei isso aqui, João Lira Filho alfabetizou-se com minha mãe. Minha mãe era professora primária do Estado. E quando casou, o papai era caminhoneiro e ele não sabia ler quando começava a namorar. Então, foi aprendido, foi alfabetizado dentro de casa, no período de namoro, noivado e casamento. Então, e depois ele, com certeza, pra que muitas pessoas não passassem o que ele passou, ele construiu 123 escolas na zona rural do Caruaru. Isso há 60 anos atrás. Mas, imagina, foi o prefeito que mais construiu escola, além do Colégio Municipal, que hoje é Álvaro Lins, em homenagem ao grande escritor brasileiro Álvaro Lins, mas naquela época era Colégio Municipal Lia Salgado. Por que Lia Salgado? Lia Salgado era uma professora do Rio de Janeiro, que era esposa do ministro da Educação, que ajudou com verba pra João Lira Filho construir. Aí, João Lira Filho, em homenagem ao ministro, aí colocou o nome de Lia Salgado, que era uma professora muito famosa no Rio de Janeiro, de Salgado. Depois, foi em homenagem a Álvaro Lins. Então, e fala em ambulância, a primeira ambulância que teve foi João Lira Filho, eu, no primeiro mandato de prefeito, eu coloquei PSF em toda a zona rural do Caruaru. Foram 16 PSF, e interessante, cada PSF com ambulância. E o motorista contratado tinha que morar na cidade, na região, e ficar de plantão. Era uma Kombi. Era uma ambulância. Eu me lembro da cidade. Ambulância. Ambulância. Uma Kombi aí adaptada pra ambulância. Ela era fabricada pra ambulância. Então, eu comprei 16 Kombis, ambulâncias, e deixei na zona rural. Hoje, infelizmente, não tem uma ambulância na zona rural. Infelizmente. Não tem? Não tem. E Raquel tá fazendo o quê? Não. Não chegou ainda essa prioridade dela. Não chegou ainda essa prioridade dela. Ela tá reabrindo, ampliando, fazendo as ações importantíssimas na área de saúde, e principalmente vinculado saúde com educação, que eu acho que é importante mesmo eu vi na informação, Hélio pode confirmar isso, a entrega de 400 óculos pras crianças, 410 óculos pras crianças que estudam na escola. Eu fiz esse programa junto com o doutor Arraio, na FEP, que entregava, fazia exame dos óculos. Desde que eu me entendo de gente que os governos entregam óculos. É. Olha, bota a mão no olho, eu olhava. Vá, diga a letra, tá com problema, arruma um óculos pra ele. Aí o governo sempre faz isso. É. Desde a raiz. É, desde a raiz. Ainda bem que não suspenderam isso, né? É. Importante, tem criança que tem dificuldade. Mas estava desativado em Caruru. Raquel foi quem reativou esse programa, que é importantíssimo. Porque as crianças, às vezes, não sabem nem que tem deficiência. Isso, isso é verdade. Não estudo, não leio, tá certo? Ficam acanhadas lá. E não, e dói. E aí, a deficiência visual traz dor, às vezes, nos óculos. Nos olhos. Nos olhos, na cabeça. Na cabeça. Isso é verdade. Isso, tem um exame. Tem um exame que faz com que identifique que a pessoa, a criança precisa de usar óculos. Olha, eu vou pro primeiro intervalo, porque aí na volta, a gente fez aí essa, essa nostalgia quando o ex-governador, o ex-prefeito, e muita gente já tá perguntando aqui se qual é a pretensão de João. João vai, João já disse isso aqui no Mesa Redonda. Ele será conselheiro, e um bom conselheiro, porque ele tem um lastro de experiência. Você pode até não concordar com o João em alguns pontos, que João deixou de fazer isso, o João deixou de fazer aquilo, poderia ter avançado mais aqui, poderia ter avançado mais ali. Você pode até dizer isso. E com suas razões. Mas, o João tem uma história pública, e portanto, construiu um lastro pra ser conselheiro hoje dos bons. Então, ele vai, ele já disse isso aqui, que vai participar muito mais nessa, com essa função, do que necessariamente ser candidato. Na, no Mesa Redonda que ele fez por aqui, ele até sugeriu pra essa, essa turma da, da velha guarda, dar uma pendurada na chuteira, isso gerou uma, um, um, inquietação, insatisfação, insatisfação geral. E o João, o João, o João pendurou a chuteira, porque o João não tem voto, por isso que ele, ele pendurou a chuteira, os opositores dele dizem isso, quando o João sugeriu que Zé, Tônio, tá bom, rapaz, passou o tempo dele já, ele no Mesa Redonda sugeriu. Se ele tivesse feito o inverso, também era criticado. Olha, deixa eu fazer. Por quê? Era, se ele tivesse dizendo que ia ser candidato, dizia também que ia morrer, ficar até o fim no poder, eu sei como é isso. Veja bem, antes de ir pro intervalo, eu acho que é uma decisão política, pessoal e política. Eu decidi não ser mais candidato, não é questão de ser conselho, eu quero participar da política sem ter mandato, isso é o que eu tenho feito. E eu acho que uma pessoa, você já relatou os carros que eu ocupei, e você falou em duas pessoas aí, José Queiroz, é uma grande liderança, caro aloeste, pernambucana, sem dúvida que é, José Queiroz já exerceu quatro mandatos de prefeito, um dos quais com seis anos, então ele tem dezoito anos de mandato. E o Tonigel também já foi prefeito duas vezes. Então, veja bem, o eleitor, o eleitor hoje que tem trinta anos, ele quer, qual é o desejo dele? A juventude quer votar numa pessoa que tenha identificação com essa geração. Com essa geração. Eu acho que cada um tem... Você vê no Congresso agora, o Congresso Nacional, eu assisto sempre às sessões da Câmara. Eu gosto de assistir. Eu acho que começa às quatorze horas, terça, quarta e quinta. Então, o que é que acontece? Tem, eu acho que mais de cinquenta por cento tem menos de trinta e cinco anos de idade. Muita juventude, e essa juventude se elegeu com essa proposta de representar essa nova geração. E eles vão ser bons deputados? Só o tempo vai dizer. Só o tempo. Você tem que exercer o mandato, você tem que... É feito o prefeito, você tem que fazer a gestão para poder ser avaliado. E a mesma coisa, se a prefe... Eu sempre defendi isso e repito agora. Se o prefeito que está no exercício, o governador que está no exercício, estiver correspondendo à expectativa e tiver índice de aprovação, ele é reeleito. Se não... Porque a população não arrisca. Cada dia que se passa, o nível de informação vai se ficar mais importante ainda. E agora, com o nível de informação que nós temos, não só rádio, televisão... Meios sociais. As redes sociais. As redes sociais, é. Então, você tem tudo. Então, se você tiver uma boa aprovação, não há dúvida que você é reeleito. Eu acho que eu... O senhor já disse isso aqui. Eu parto desse princípio. Eu vou para o intervalo. Ô, gente, por que você não está na Coab? Ah, peraí, né? Nós estamos com a principal autoridade do Estado na nossa terrinha. A principal autoridade do município está lá. Olha, que é a prefeita Raquel Lira. É verdade. Mas você não é o assessor direto, meu amigo. Ó, ainda hoje no Mesa Redonda. Quem João Lira Neto acha mais forte para enfrentar Raquel Lira? Se bem que o João pode ser estratégico. Ele pode citar o nome do mais fraco, dizendo que é mais forte. Entendesse? Aquela história de fazer a estratégia para pegar, para segurar. Ó, quem é mais forte? Eu tenho... Lessa, para enfrentar Raquel. Zé Queiroz seria um candidato mais forte, porque... Zé Queiroz pode se espelhar naquele cara lá de Catende, que está com 91 anos e disse que é aprovado lá pela população. Prefeito de Catende, 91 anos. E eu acho que é Tonigel mais forte, porque Tonigel tem um espectro de 70 mil votos. É espectro, ninguém tira. Ou seja, veja, ele falou agora em José Queiroz e Tonigel. E o Lessa. Ele parece que tem um despeito com o Édico Lessa. Não toca no nome dele. É porque ele... Se nós estivéssemos na escola, no tempo em que tu era jovem, quando eu era mais jovem, ele tem uma encrenca. É uma arenga. Será que é uma encrenca? Ele vai responder aqui. Ele não falou no nome dele. Falou não. Eu não sei se ele vai falar não. Ó, quem é mais forte pra enfrentar a Raquel? Lessa? Tonig? Ou Zé? O João pode ser esperto aí. O que é? O povo. Ah, pense. Pense. Paulo Câmara escolhe um ou diz... Ó, briguem aí no segundo turno, eu converso com vocês. E o Rafiê ligou pra mim. Dizendo o quê? Eu estou aí. Também. Estou na pista. Estou na pista. E o João ainda vai responder, hoje aqui, finalmente, acabou a arenga Raquel e Paulo, uma vez que o Paulo recebeu a Raquel em audiência, acabou com essa arenga, Tony Gel disse que a arenga partiu foi do Lira. Zé Queiroz disse hoje de manhã aqui no CGN. Porque o João Lira Neto, sabe como era que o João Lira Neto tratava Paulo Câmara? Olha... Paulinho. Não, não. Você sabe como Raquel tratava Paulo Câmara? Isso é conversa. João Lira Neto... Paulinho. Não acredito que João Lira Neto... Ah, Tony Gel está mentindo? Não, ele quis dizer que a amizade era muito íntima, mas João Lira Neto chamava Paulo, Câmara de Paulinho. Quem disse foi Tony Gel, não é a Serra Lucena que está dizendo? Eu nunca vi não, ele chamando não. Hoje, peraí. Ele vai responder isso. Daqui a pouco eu vou começar a socializar as mensagens. Tavares, deixa o Maurício sentar aqui, que o Maurício vai fazer a propaganda do empreendimento dele. Pelo seguinte... Quem melhor faz propaganda é o dono. É o dono. O dono. Ó, eu tenho um fato para contar aqui para vocês sobre as farmácias do Maurício. Quando a gente diz medicamento barato é aqui, é porque é. Medicamento gratuito para quem tem pressão alta, diabetes e asma. Receita na mão. Quando sai do consultório do doutor, passa nas verdinhas. Agora, um dado importante. A fralda geriátrica, para o público idoso ou pessoas com esse tipo de necessidade, nas farmácias do Maurício, você paga só uma diferençazinha. Copa, explica isso para o nosso público ouvinte, diretor-presidente Maurício Neves. Bom dia, César, bom dia, João, senhores assessores, Rubem, Tavares. Veja bem, César, é um programa que veio desde lá de trás do governo Lula, os avanços que teve, ninguém pode negar isso. Veja, teve uma farmácia popular, que é esse programa que dá remédios, diabetes, para diabetes, para asma, hipertensão. E agora entrou também o anticoncepcional. As mulheres podem pegar a receita com o ginecologista ou o clínico, não sei. Faz o cadastro. Faz o cadastro. Vai na farmácia e paga só uma taxazinha simbólica. É uma coparticipação. E as fraldas geriátricas, se o paciente está em casa acamado, sem poder sair, pega uma procuração. A farmácia, ela tem um modelo. Faz a procuração. E ele vai lá, ela vai lá todo mês, pega a fralda e leva para casa, paga só também uma taxa simbólica. É um programa do governo, do governo federal, da farmácia popular. E escutem, qualquer das unidades da farmácia Maurício? Qualquer das unidades, temos o programa, só é lá, se cadastrar, é rápido, 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 instantane o cadastro e todo mês o paciente tem o direito de pegar o remédio. Agora fale para a dona Zé Finha em Trapiá, fale para Cruzilhara de São João, Maniçoba, aqui em São Caetano, Maniçoba fica em São Caetano. Fale aqui para o pessoal de Agrestina, quem tem aquela farmácia na vila, no povoado, como deve proceder? Sim, excelente pergunta. Temos um atacarejo, estamos fornecendo para as pequenas e médias farmácias. Preço bom, preço competitivo no mercado e o farmacista vai se abastecer conosco sem problema nenhum. É ali na Filipe Camarão? Na rua Filipe Camarão. Olha, todas as oportunidades. Está muito bom, muito preço bom. Rubens Rui é meu cliente, aqui o doutor. Esse é o Dimitris. Ainda André, Tavares. Esse é o homem que responde pelas contas. César também, é, toma já. Toma pra 50, 50. Não, ele toma pra pressão alta. Pressão alta. Ah, pressãozinha alta, porque a pressão deu uma subidinha aí nos últimos três anos, mas está sob controle. Eu até aproveito o secretário do governo aqui para dizer, olha, viu o Rubão? A prefeita e o assessor dela, os médicos, pode mandar receita lá para a farmácia. O doutor Chico. Pode mandar receita para lá, que hoje em dia está descentralizado as coisas. Não é só no posto que o paciente pode pegar o remédio. Pode ir na farmácia pegar. Não é favor que eu estou fazendo não, que eu recebo. Isso é do governo. Se eu fosse prefeito na minha cidade, o povo não passava por esse perrengue. Aqui ainda está passando. Não é favor. Não. E eu? Não, não, não. Não, você vai pegar lá os remédios e hipertensão para diabetes, para asma. Quer dizer a você, César, Maurício, quer dizer a você, César, o povo está passando por isso. Está não? Por esse perrengue que você está fazendo. E aqui é o pessoal que manda mensagem todo dia, não sei se o pessoal está inventando. Primeiro, tem a rede pública de saúde e depois tem a sua farmácia, Maurício. Passar perto quem quer. Manda esse perrengue. Bem colocado. Então, não venha dizer que passa por perrengue aqui, não. Passa, porque está faltando orientação nos consultórios. E você está fazendo a propaganda errada? Eu estou dizendo que nos consultórios falta orientação. Está precisando de alguém para orientar. Nos consultórios privados. Se eu fosse gestor, eu orientava. A rede pública, a farmácia do Brasil, que Maurício representa com a farmácia dele, está de portas abertas para receber o usuário universalizado do SUS. Escuta, é preciso que esse médico oriente. Se esse médico não oriente, tem esse patrão do ar. Maurício, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, César. Você é parceiro do CGN, parceiro do Mesa Redonda. Essa rádio tem muito contribuído comigo. Eu devo muito à Rádio Cultura, Júnior Almeida, Família Almeida. Parabéns, 61 anos. Graças a Deus. E daqui a pouco o sorteio não é qualquer óculos, não. É óculos nas ópticas arco-verde. Olha aqui, olha. Qual é a câmera, Máximo Neto? Máximo Neto é o maior técnico de informática que eu já conheci. Olha, joga nessa câmera aqui, olha. Olha assim, olha. Pode cair, pode pisar, pode fazer esculhambar. Só nas ópticas arco-verde você tem essa qualidade. E daqui a pouco eu vou sortear um Ray-Ban. Dispensa comentário, né? Óculos Ray-Ban. Para você curtir primavera, verão. Ópticas arco-verde. Alô, Darcy, o filho. Todas essas perguntas que fizemos há pouco ao nosso entrevistado João Lira, ele vai responder depois do intervalo. É rapidinho. Cultura FM, 96,5. Mais que uma rádio, uma referência. Você está ouvindo Mesa Redonda, o programa de debates mais credibilizado da região. Seu oftalmologista com certeza avalia você com todo o cuidado e profissionalismo. E é claro que as ópticas arco-verde também trabalham com toda essa dedicação e respeito à saúde dos seus olhos. Por isso, oferecem armações e lentes com aquela qualidade inquestionável. Sabe o que mais? Nas ópticas arco-verde, você encontra os melhores preços do mercado. Além de lojas com todo o conforto e atendimento personalizado. Ópticas arco-verde. Você vê e o confia. Remédio de graça é nas farmácias Maurício. As verdinhas. O seu medicamento para hipertensão, diabetes, asma e colesterol totalmente grátis. Traga a receita médica para as farmácias Maurício e saia na hora com o seu medicamento sem burocracia. Fraldas geriátricas para idosos com receita médica por apenas seis reais com coparticipação. E também realize o teste de glicose. Farmácias Maurício. Medicamento barato. Barato mesmo é nas farmácias Maurício. Diz que entrega três sete dois dois dez sete três. Rua Felipe Camarão e Martins Júnior no centro e no bairro Rendeiras. Cultura FM noventa e seis vírgula cinco. Sua cultura de sempre. Ajude o vici adquirindo o caro maru da sorte e cedendo o direito de resgate. E domingo tem um belíssimo Fiat Crono só no quarto prêmio. Um carrão. Primeira rodada sete mil. Segunda e terceira rodadas uma Motobrois em cada rodada. Na quarta rodada um Fiat Crono zero quilômetro. É isso mesmo. Um Fiat Crono zero quilômetro. E mais vinte giros de mil reais cada giro. Título sete reais. Cabe o vinte da sorte e tido o benefício do que vai ter de capitalização. Você está ouvindo Mesa Redonda. O programa de debates mais credibilizado da região. Mesa Redonda. São dez horas e quarenta e dois minutos. O tempo avança. O tempo avança. São dez horas e quarenta e dois minutos ao vivo. Estúdios da cultura. Segundo pesquisa do Instituto Seis Sigma. Esse horário. De dez ao meio-dia. Toda sexta-feira. Eu já sabia disso. Mas tinha que ter uma fundamentação. Aí, as principais emissoras de rádio de Caruaru. Todas elas. As principais. Quais foram elas? Rádio Jornal. Rádio Liberdade. Rádio Metropolitana. CBN. Rádio Globo. Essas principais rádios. Encomendaram ao Instituto Seis Sigma. E pagaram. O que é mais importante. Ao Instituto. Uma pesquisa de rádio. E aí, quando sai o resultado nesse horário. De dez e um a meio-dia. Setenta ponto dois de audiência. O Mesa Redonda. Muito obrigado pela qualidade da audiência. E por esse volume espetacular de coração. Muito obrigado. Óticas Arco Verde. Farmácias Maurício. São parceiros do nosso Mesa Redonda. Que já entrevistou a prefeita. Depois, Tony. Sexta-feira, nós tivemos, por ocasião, da migração para noventa e seis ponto cinco. Um programa especial com os Almeidas. Hoje, João Lira Neto. Em função dessa visita do governador Paulo Câmara, que é Caruaru. E na próxima sexta-feira, nós estamos vendo aí mais um pretenso nessa corrida eleitoral. O João Lira Neto vai estar para o ano nesse túnel. No final do programa, eu disse que é. Conselheiro. Conselheiro. O João já fez essa referência. Bem, vamos voltar agora para a entrevista com o João. O governador está na cidade. o Paulo Câmara. João, você que foi governador por nove meses e vice-governador, Paulo Câmara está à vontade hoje em Caruaru? Olha a pergunta. Olha, veja bem. Eu acho que ele só vai ficar à vontade na hora que ele cumprir e realizar aquilo que o Caruaru está precisando. Que é do parto do governo do Estado. Que vocês sabem, Raquel já esteve aqui. Já fez muitas reivindicações. que o governador, o governo tem que cumprir. Não só as obras que estão para serem entregues, mas também a coparticipação financeira em alguns programas existentes. A saúde é uma delas. A saúde tem, no SAMU, tem um débito de 14 milhões de reais. É injustificável, porque Caruaru faz o SAMU, para Caruaru e mais 53 cidades. São 54 cidades. Então, é inconcebível o governo atrasar mais de dois anos sem poder pagar. E as obras que ele está fazendo, por exemplo, aqui na frente, tem o Hospital da Mulher. Faz cinco anos que está para ser entregue e não foi entregue ainda. Então, há uma necessidade do funcionamento do Hospital da Mulher. Há uma necessidade de implantação na área de saneamento, que a Compesa não faz. Então, tudo... Eu acho que ele não fica... Ele vem aqui, Pernambuco para todos. Pernambuco para todos, parece. É um programa que foi criado, nós fizemos esse programa, mas esse programa foi criado por Jarbas Rasconselos, quando era... Era Pernambuco no município. Pernambuco no município. E eu era prefeito e participei... Eu era prefeito de oposição a Jarbas e participei... Foi lá na Fafica. Na Fafica, exatamente. No Hospital da Fafica. Então, eu acho que... Eu acho que... É só importante esse programa de ouvir a comunidade, mas ouvir... Ele já ouviu muito. Já faz cinco anos que ele é governador. Então, ele precisa realizar as coisas que prometeu. Realizar as coisas que o povo precisa. E eu acho que se... Ele só vai ficar à vontade se ele decidir cumprir o que está devendo a cada... Fazer o que está devendo a cada um. Agora, ele disse... Eu coloquei Biesp. O Hospital da Mulher vai tocar a obra. O IML vai... A obra não está parada. Enfim, caminhos para o Pernambuco, asfalto, saneamento. Ele disse que está ajudando a prefeita Raquel no saneamento aqui na cidade. O IML está parado há cinco anos. Ele vai retomar. Diz que vai retomar. Não, então ele retome. Ele só vai ficar à vontade quando retomar. Eu não vim aqui para cobrar aquilo que o governador não deve. Eu estou cobrando o que o governador está devendo a cada um. Ele dizia, não, o Hospital da Mulher, porque era para inaugurar em primeiro ano de governo. Quais quatro anos está aí parado sem funcionar. E se ele disser que não tem dinheiro, não é uma boa desculpa, não? Não, então ele diga que não tem. Não diga que não tem. Ele diz que é a crise. A crise está perto. Não, mas a propaganda é o governo que mais fez propaganda que eu conheci na minha vida. Aí tem, vamos restaurar, seis mil quilômetros de pavimento. Eu não acredito nisso. Não acredito. Governador, tem um resto, que o cardápio era de leite de ouro e a comida era péssima. A propaganda do governador está boa ou não? Não, é muito bem feita. A propaganda e a comida? Está parecida com a de Raquel, a propaganda do governador? Muito bem. Não, são coisas distintas. Eu não quero comparar a propaganda. O governador, veja, A propaganda, ela tem que ser verdadeira. A propaganda é divulgar o que o gestor está fazendo. Mas a propaganda do governador não é verdadeira, não? Não. Ele está dizendo coisa que não está fazendo. Mas, rapaz... Sem dúvida, sem dúvida que ele está fazendo. Poderia citar alguma coisa? Hein? Poderia citar. Olha, essa é anunciar seis mil quilômetros de estrada. Por exemplo, a BR-101 em todo de Recife, na área metropolitana, faz cinco anos que ele não conclui. Cinco anos. Está lá, ainda não concluída, que é da estrada, da saída para João Pessoa até a saída para Alagoas e Palmares. Cinco anos que está inconcluso ainda. Então, tem algumas coisas. O investimento na saúde. Onde é que está acontecendo isso? Eu não conheço. Por que é que ele não paga o que está devendo a pre... Se ele está devendo a prefeitura de Carorú, ele deve estar devendo a prefeitura todinha. Então, por que é que ele não paga os 14 milhões do Sambu? Escute, ele recebeu a prefeita. Foi um bom gesto. O senhor ficou feliz, sua filha foi recebida em audiência. Ela reclamou muito da última vez que esteve aqui. Disse que estava sendo boicotada, não pode. Ele se negava, puxa para lá, puxa para cá. Mas Tony Géu, Zé Queiroz, Lessa, vamos acionar isso aí para ver se o governador... Finalmente, ele recebeu a prefeita, ela entregou algumas demandas. O senhor ficou feliz. Não, eu acho que... Essa arenga acabou. Não, não é questão de arenga. Nós somos oposição. E a oposição tem que ser respeitada. Nós somos oposição. O governo... Nós não votamos nele. Nós votamos em Armando Monteiro. E nós temos que... Ele tem que respeitar. Agora, ele não pode prejudicar uma cidade do Porto de Caruaru, uma cidade de mais de 350 mil habitantes, é porque a prefeita é da oposição. Isso existe. Isso não existe. Então, ele devia respeitar o povo de Caruaru, independentemente da posição política do prefeito. Eu acho que ele, como governador, ele tem que tratar bem todos os 184 municípios. Na hora que você se elege, você não pode separar, tratar bem porque é do partido, não existe isso. E eu acho que ele tem que mudar o comportamento dele. Ou ele muda o comportamento, ou o índice de reprovação dele vai aumentando. Já está muito alto. Já está acima de 62%. O índice de rejeição do governador Paulo Câmara em Caruaru, no Estado. Escute, o senhor tratava de Paulinho nos bons tempos? Tratava. Ué, então o Tony Gelo tem razão. Não, tratava. Tratava porque ele era muito amigo de Eduardo e as pessoas que se conviviam com ele chamavam de Paulinho. Então, todo mundo chamava de Paulinho. Depois, com o tempo, ele vai ser governador e a pessoa deixa de... Essa intimidade, né? Essa intimidade. Mas, na época que ele foi... Ele foi secretário de Eduardo, quatro, três secretarias. Ele foi secretário de administração, ele foi secretário do turismo e foi secretário da fazenda. Então, nós convivíamos muito e a maioria das pessoas de intimidade chamavam de Paulinho. Escute, aí o Tony Gelo e o Queiroz, eles sugeriram de que... Com o Lessa, eu nem entrei nesse debate porque o Lessa é mais pra cá. De que essa inquietação, esse rompimento, esse afastamento dos Liras foi partiu de vocês, dos senhores, e não do governador. Não, vem cá, vamos contar a verdade. Tá certo? Em 2016, 2015, final de 2015, a Raquel foi convidada pra lá, assumiu a presidência do partido em Caruaru, do PSB. Entregue por Paulo Câmara e a direção do partido. Quando foi em março, tinha um prazo de limite pra trocar de partido. Ela terminava numa sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, ela foi convidada pra ir no Palácio pra comunicar. Paulo Câmara comunicou a ela que ela não ia ser candidata do partido em 2016. E Raquel, nós tínhamos a programação de Raquel ser candidata pra prefeito. Faltando quatro dias, nós saímos do Palácio. Eu não fui do Palácio, quem foi, foi a Raquel. Raquel chegou lá às dezoito horas, ele só foi atender Raquel às vinte e três horas. E a Raquel ficou lá, só queria falar com ele, porque o presidente era sirene, e ele queria falar de não, quero falar com o governador. Então, e nós fomos pra Brasília, porque não tinha partido. Então, nós não saímos do PSB, nós fomos expulsos do PSB. É uma coisa, é uma diferença muito grande. É mais traumático. É, não, e é uma posição deselegante, agressiva, violenta, você expulsar um pessoal que sempre fez. Eu fui pro PSB com o Raquel a pedido de Eduardo Campos, que não tava, eu não tava no, naquela época eu tava no PDT. Lembro. Junto com, com o Queiroz. com o José Queiroz. Exatamente. Aí Eduardo me chamou pra auxiliar o PSB, que era importante pra trazer o PSB, eu conversei com o Queiroz, comuniquei a ele, e fui pro PSB. E Paulo Câmara nos tirou o PSB. Então, nós não saímos do PSB, nós fomos expulsos do PSB. É uma coisa que tem que deixar bem claro isso. Então, há uma... Então, nasce ali esse afastamento, é assim? Não, claro, o afastamento político nasceu ali, na expulsão nossa, mim e de Raquel. E aí, a partir dali, o discurso de João e Raquel é um discurso mais de crítica, de observação mais dura em relação ao governo Paulo Câmara. O senhor também admite isso? Mas claro, oposição, qual é a missão da oposição? Fiscalizar. Fiscalizar e denunciar. Criticar em críticas construtivas, interessantes. Vem cá, nós podemos elogiar Paulo Câmara em relação ao São João do Caruaru? Ele não veio no São João do Caruaru até agora, quando já caiu prefeita? E além do mais, tá certo? Era 2, 3, 4 milhões de reais que o Estado dava, esse ano deu 400 mil reais para o São João. Isso é uma falta de respeito com o povo de Caruaru. Então, Paulo Câmara não respeita o povo de Caruaru em determinados comportamentos que ele tem. Olha, é, tá vendo? Alô, Paulo Câmara. Bem que Paulo Câmara não é mais candidato a governador, né? Não pode. Ele, quando terminar a gestão dele, Raquel fez uma entrega de demandas nessa audiência. E vamos aguardar, vamos aguardar o que é que ele vai fazer com as demandas que... Agora, escute, nas demandas, o que Raquel trouxe, algo de novo, foi a cobrança de 16 milhões. Porque as outras demandas, o Tony Géu disse, ah, meu Deus do céu, isso aí eu peço todo dia. Zé Queiroz, todo dia eu tô pedindo algo pra zona rural, exclusividade do quarto BPM, IPPP e papapá. Então, Raquel tá chovendo na terra molhada. Essas demandas de Raquel. Porque os três deputados estaduais apoiam o prefeito. Apoia o governador. O governador. Três deputados. É. O Tony Géu, José Queiroz e o delegado Lessa. O delegado Lessa é que tem um comportamento meio... Dúbio. Dúbio. Ele faz que apoia, que faz, faz apoia e diz apoia, porque ele não quer se vincular. porque ele deve, ele pretende ser candidato a prefeito. E se vinculando a Paulo Câmara, ele perde mais votos ainda. Porque quem tiver o apoio de Paulo Câmara, com certeza, vai ter a minoria dos votos de Caruaru. Hoje é. Essa, essa é a grande questão da oposição. Não. A oposição, eu sempre defendi o seguinte, se o prefeito do exercício estiver com aprovação expressiva, que Raquel está conquistando isso, já conquistou a maioria, há um ano atrás, eu dizia que, eu disse aqui no microfone, que a aprovação de Raquel estava aquém do que ela precisava. Agora, eu digo diferente. Ela já tem uma aprovação positiva, bastante razoável, que vai melhorar ainda mais, e se o prefeito estiver apoiando, se o prefeito tiver a aprovação expressiva da população, for carismática, por querida como Raquel. É Raquel carismática, Raquel querida, Raquel sabe lidar com o povo, e está fazendo um governo que está tendo uma aprovação agora acima, muito acima de 50%. O governador... Então, a tendência, Tavares, a tendência era ganhar a eleição independente de quem seja o adversário. A oposição é que está com problema em Caruaru. A oposição tem três ou quatro, fala um dos três principais, né, e ainda tem mais dois que estão conversando aí, que é o do PSL, que é o candidato do partido do presidente Bolsonaro. O Silvio Nascimento e Rodolfo, Fernando Rodolfo. É, nas pesquisas, eles, se forem divulgados aí, ele, não existe, não existe. E tem outro que... Rafiê Delon. Rafiê. Você conhece bem. Eu conheço bem, Rafiê. Rafiê também, o povo, agora o povo não conhece não. O povo nem conhece, nem tem índice de intenção de voto. Mas, governador, recentemente aqui na Rádio Cultura, Tony Gel, eu fiz uma pergunta a ele. O coronel João Guilherme dizia o seguinte, quando o prefeito assume, bate palma. No meio do mandato, se ele estiver indo bem, palmas. Se estiver indo ruim, críticas. E no final, se estiver bem, palmas, se estiver ruim, vai. Então, o Miguel disse, só vai dar uma opinião sobre o governo de Raquel no final do mandato. Ele não quis fazer alguma coisa. Ele agora disse que é observador. Mas há quem diga, que ele poderá, o filho dele poderá ser visto de Raquel. diz que é uma aproximação. Tem alguma coisa? Eu nunca ouvi falar nisso. Eu penso que eu nunca ouvi falar nisso. Veja bem, a aproximação não tem. Não tem não, né? A aproximação não tem. Mas não há radicalismo contra ele, não é o filho dele? Não, não é a questão de radicalismo, não é a posição política, Tavares. Você sabe mais do que eu que você é mais experiente do que eu, tem mais idade, tem mais vivência do que eu. Então, nós somos, nós somos, nós éramos, que heróis e nós partimos no mesmo conjunto. Vai crescendo a população, vão surgindo novas lideranças, hoje tem outras lideranças. O delegado Lessa tem, não é daqui. eu não conheço na história contemporânea, vamos botar a história contemporânea de pós-guerra pra cá. Nenhuma pessoa que a população do Carvalu conheça profundamente foi prefeito do Carvalu. Nenhum. Isso continua, isso faz parte da nossa raiz política, isso faz parte da nossa história. O delegado Lessa é um forasteiro, é um camarada que a família lá de Alagoas... Ele fica magoado quando o senhor disse que ele é forasteiro. E ele não é, porque ele é de onde? Quem é forasteiro é aquele que não é do Carvalu. Não tem, não, é, Eric Lessa chegou aqui como delegado de polícia. Não é, não é agressão. Eu vou explicar a vocês qual é o problema. Quando você fala em forasteiro, tem uma pitada de, de, de algo pejorativo. Isso é natural. Aí as pessoas levam que isso é de forma pejorativa. Forasteiro, isso aconteceu no Brasil, império, no Brasil república, os candangos, os emboabas, lá no minério, na, na revolução emboaba, lá na, na região de Minas Gerais. Então isso é natural. Agora, você leva para um lado pejorativo, forasteiro. O que esse forasteiro quer aqui? Entendeu? É nesse ponto que o Lessa fica, de certa forma, você que pode me ajudar. Me dê o sinônimo de forasteiro? Eu não tenho. Eu não tenho. É forasteiro. Aí as pessoas levam para o lado pejorativo. Não, não pode. Se tivesse o sinônimo que não significasse agressão, mas forasteiro é aquela pessoa que não é da terra. É aquele que é de fora. É. É aquele que é de fora. Forasteiro. Você é um forasteiro. Não vamos levar isso no pé da letra não que é pejorativo esse cara de fora. não, não. Cuidado. A diferença... O forasteiro desse vem ver o que é aqui. Não, a diferença, a diferença é que você tem uma identificação como profissional com Caruaru que desmancha essa questão de ser uma pessoa de fora. Você começou o rádio em Caruaru. É. Quanto tempo de rádio você tem? 26 anos. 26 anos. Então, a sua história foi formada. Meu pai, por exemplo. Meu pai... Lagoa dos Gatos. Lagoa dos Gatos. Agora, com 18 anos, 20 anos, ele era caminhoneiro e começou a viajar para Caruaru e se mudou para Caruaru. Então, as raízes dele, todos os filhos, ele casou-se aqui, minha mãe era professora do rei do estado aqui. Construiu uma história aqui. Construiu uma história aqui. E o Lessa não tem essa história aqui. A história dele é prender os vereadores. Hein? Eu vou para o intervalo. Não, mas prender... Ele não prendeu. Ele fez o inquérito. Ele prendeu dez vereadores. Ele prendeu para a justiça. Não, na função, todos foram presos. Não, mas quem prende é a justiça, o juiz. Não, não, Ele dec... O juiz decretou a prisão e ele executou a prisão. executou, está certo. Porque é função do delegado. É. Agora, ele fez, ele como delegado de polícia. Isso não é ação de político. Não é. Não é. Ele está confundindo a questão da segurança, a questão... Não é. Ele é um forasteiro, não tem nenhuma relação com a história do Caruaru e eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que Caruaru eleja uma pessoa que não tenha identidade com a nossa história. Eu vou para o intervalo, eu vou para o intervalo, mais um intervalo, esse mesmo arredonda, o pessoal está dizendo, Serra Lucena, mas eu gosto quando você traz o debate para esse tom. Ó, Agripino Coelho, minha pergunta é, em campanhas passadas, Tony botou gravações da briga de Zé e João. Na próxima, teremos gravações da briga Tony e Zé ou não? Rita de Cássia, bom dia, amigos da Rádio Cultura, estou na escuta no bairro Petrópolis, adoro ouvir você, um abração, João Felipe, César, eu acompanhei João fotografando seus trabalhos, quase não escuto ele falar no autódromo, foi uma obra dele, Ciro Costa, que só que João esquece que a entrega do Hospital da Mulher seria no governo de Eduardo, do qual ele fez parte como vice. Será que o João está esquecendo? Ronaldo Cordeiro, o que João fez para que esse bendito aeroporto funcionasse? Interrogação. Henrique Oliveira, sempre um prazer ouvir João, essas entrevistas deveriam ocorrer com mais frequência. Um dos melhores gestores públicos que conheço, forte abraço, César e João. Seu Malírio, eu estou na escuta, Adriano, não é para dar dinheiro para isso não, dinheiro sim, é para a saúde, principalmente, para a festa, dinheiro para, se referindo ao dinheiro que você fez referência a São João, Siomar Lima da Silva, bom dia César, o ex-governador João Lira Neto, qual a avaliação que ele faz da filha dele, e aí, Rio que marcou, de bom dia César, sou filho de Newton Traumaturgo, quero parabenizar a Rádio Cultura, 61 anos, e também parabenizar o ex-governador João Lira Neto, pela grande pessoa que ele é, e dizer que a prefeita Raquel está de parabéns pela grande mudança que está sendo feita na cidade, Ciro Costa, bom dia César e João, como explicar um governador com uma rejeição tão grande como Paulo ter sido reeleito? Pessoal que está no Facebook e ainda tem muita gente no WhatsApp, depois do intervalo eu vou socializar as mensagens de WhatsApp também, você quer deixar uma pergunta? Ô César, é o seguinte, dizia o ex-prefeito Gratinei Jair, os casais brigam e depois fazem as pazes porque os políticos não podem brigar e depois fazem as pazes? Essa história de político que briga e depois faz a paz, isso é em nível de Brasília, de Estado, isso aí é besteira mesmo. Eu vou para o intervalo ainda hoje, quem é mais forte para enfrentar Raquel? Lessa, Zé, ou Tony Gel? Zé pelos quatro mandatos, o Zé disse que andou no centro de Caruaru, era o povo gritando, Zé, eu quero uma selfie, Zé, eu quero uma selfie. Foi que chamaram ele, botaram dentro do carro e tiraram do centro, senão ele ia ser sufocado. O Zé, viu? O Zé Queiroz, foi aqui no centro da cidade. Não, eu acho que é verdade. O Zé Queiroz é uma pessoa que tem uma relação muito forte com o povo do Caruaru. Mas olha, rapaz, o Zé, o João não quer perder os votos desse tempo. Não é questão de perder os votos. Você fala daqui a pouco, ou é melhor ter Tony Gel como adversário, agora, não brinque Tony Gel, já começa logo com 65 mil votos. Isso é feito o camarada começar uma partida de futebol ganhando por 2 a 0. Como é que você diz isso? Tem que virar. Eita! Pode ser que mude. Mas, rapaz, tá mudando tudo no país. Deixa de besteira, tu tá um veterano desse. Ah, não! Nem cabelo que tem mais na cabeça, rapaz. As coisas mudam. Pera aí, homem. As coisas mudam. Toda eleição, Tony Gel tem mais de 65 mil votos. Mas pode ser que na próxima não tenha. E tu fundamenta isso em quê? Ah, as coisas vão mudando. Tu defende Bolsonaro, eu acho, eu penso, eu queria que fosse assim, tem que ter fundamentação. Eu só analiso com fundamentação. Os números dizem que ele tem. Ah, eu vou pro intervalo, é nesse tom. João Lina Neto acha também ou não? Quem? Ah, eu quero ouvir a resposta dele. Você está ouvindo Mesa Redonda, o programa de debates mais credibilizado da região. Seu oftalmologista, com certeza avalia você com todo o cuidado e profissionalismo. E é claro que as óticas Arco Verde também trabalham com toda essa dedicação e respeito à saúde dos seus olhos. Por isso, oferecem armações e lentes com aquela qualidade inquestionável. Sabe o que mais? Nas óticas Arco Verde, você encontra os melhores preços do mercado, além de lojas com todo o conforto e atendimento personalizado. Óticas Arco Verde, você vê e o confia. Remédio de graça é nas farmácias Maurício. As verdinhas. O seu medicamento para hipertensão, diabetes, asma e colesterol totalmente grátis. Traga a receita médica para as farmácias Maurício e saia na hora com o seu medicamento sem burocracia. Fraldas geriátricas para idosos com receita médica por apenas seis reais com coparticipação. E também realize o teste de glicose. Farmácias Maurício, medicamento barato. Barato mesmo é nas farmácias Maurício. Diz que entrega 3722-1073. Rua Felipe Camarão e Martins Júnior no centro e no bairro Rendeiras. Cultura FM noventa e seis vírgula cinco. Essa é a rádio. Do jeito que você gosta. Cultura a gente faz agora. Com o programa Bolsa Atleta Municipal, a Prefeitura de Caruaru investe nos atletas da nossa cidade. O incentivo mensal ajuda na compra de passagens, materiais, inscrições em eventos esportivos. Também possibilita qualificação técnica, planos de saúde, pagamento de mensalidades em academias e muito mais. É um programa completo para Caruaru se destacar também no esporte. O Bolsa Atleta Municipal reescreve histórias. Prefeitura de Caruaru fazendo o futuro agora. O governo de Pernambuco alerta os produtores de laranjas e limões. Fiquem atentos para o aparecimento de verrugas nas folhas ramos e frutos que são sintomas do cancro cítrico. Ramos amarelos bem destacados da copa são sintomas do HLB que podem causar a morte da planta. Essas duas doenças não ocorrem em Pernambuco. Não existe tratamento, cura para essas doenças. Se encontrar sintomas parecidos com esses, avise imediatamente na Adagro pelo telefone 081-3181-4518. Uma campanha do Ministério da Agricultura e Governo de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro. Cultura FM 96,5 Você está ouvindo Mesa Redonda, o programa de debates mais credibilizado da região. Mesa Redonda Está comigo aqui na discussão. Mesa Redonda, No osso e no filé. Nasceu Rubens Júnior sempre acompanhando. Eu gosto de fazer essas citações. Sabe por quê? Porque na época do Tony Gell também, eu lembro uma vez que eu fui entrevistar a Tony Gell aqui, estava só Erivaldo Marques e Laís Vieira. naquela vaca magra de Tony Gell quando o Tony Gell passou a bola para Neguinho Teixeira e foi pega mas não pega pega mas não pega mas foi confusão. Quando a gente trazia Tony aqui era meia dúziazinha ali. Laís 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 Na última vez que eu vim aqui eu vim só. O Rubão não estava aqui não? No final. Chegou depois. Chegou depois, foi. Mas isso é natural. Raquel Lira estava aqui e esse pato aqui teve que ampliar para colocar a gente. Isso é natural. Isso é natural. Porque vêm os secretários, os principais assessores. É, e eu concordo com isso. Outra vez foi do outro lado. Aí não entrava ninguém. Estava lembrado. O pessoal estava fora. Ah, foi uma gravação. Não, eu estava passando por uma reforma aqui. Tem razão. Não entrava ninguém. Tem razão, tem razão. César, bom dia a todos. Convidados. César, pede para João Lira citar uma grande obra em Caruaru e no Estado enquanto foi governador? Pô, pois no momento não me recordo de nenhuma obra de grande importância. Vamos lá. Quem está perguntando isso, eu gosto sempre de citar o nome, né? Ed Milson é quem está perguntando isso aqui pelo WhatsApp. Diego Lira, um abraço a todos. Estou na FM 96.5. César, bom dia. É uma vergonha o governador via Caruaru e não dar uma explicação sobre nada em relação ao aeroporto. Vamos ficar oito anos só na enrolação. Adriano Manoel do Alto do Moura. José Alcione, bom dia César Lucena. Estou aqui no Inocop na audiência. Sinônimo de... Vê o sinônimo de forasteiro aqui. Sinônimo de forasteiro é intruso. Esse aqui é pior. É pior esse. Deixa isso pra lá. Deixa eu ver quem está mandando essa mensagem aqui, rapaz. Fulvio Wagner. Poxa, é o Fulvio, rapaz. É o seu secretário. Fulvio Wagner. A intrusa aqui é pejorativa, viu, Fulvio? É aquele que não pertence à terra ou lugar onde se encontra. Acabou-se. Isso aí não é sinônimo. Aí já é o significado do que é forasteiro. É a definição. Não é sinônimo. Ei, pregá atenção, meu amigo. Que não pode ter de português, não, que eu não deixo, não. Abraços. Olha aqui. Estrangeiro, estranho ou alienígena. Sinônimos. Isso. João Lira Neto, vamos pras... Você é um alienígena. Não, lê mais aí. Você quer mais? Qualquer candidato a prefeito de Caruaru pode exercer a sua candidatura. Seja Lessa, seja Rodolfo, qualquer um. Entendeu? Até porque qualquer um que queira. Caruaru é uma região. Avisa aí, ok? Quem está dizendo isso aqui é... Deixa eu ver. Cícero do Chique-Chique. Qualquer um pode disputar que é isso. Bom dia, César Lucena, o ex-governador João Lira Neto. Quando fala do deputado Erick Lessa, fala com... João fala com muita raiva. Ó! Será... Será que é porque é o único candidato que ameaça a reeleição da prefeita Raquel? Fala do deputado com desprezo, usando a expressão com tom pejorativo de forasteiro. Sabe o que é que está mandando essa mensagem aqui? professor Claudio Nu. É quem está mandando essa mensagem, João. Diminui o tom aí em relação a Alessa, João. César, bom dia. Pergunta, João, por que ele não terminou o Hospital da Mulher quando era governador? Lucivaldo Santa Rosa. Veja, é... Nós fizemos o quê? Aqui em Caruaru. Na saúde. No governo de Eduardo. Fizemos a UPA, que está funcionando aqui, junto do colégio... Junto do... Alessa, fizemos duas UPAs. Duas UPAs. A UPA, a UPA de atendimento ambulatório e a UPA de atendimentos oficiais. Tem duas UPAs funcionando aqui. Foi inaugurada por nosso governo. Nosso governo, quer dizer, Eduardo e eu. E o hospital, Mestre Vitalino, também foi inaugurado por mim. Foi iniciado no governo de Eduardo. O ministro da Saúde era Arthur Quioro. Eu o entrevistei e estava naquele momento lá, no Mestre Vitalino, Arthur Quioro, Brancão, na inauguração do Mestre Vitalino. Até o entrevistei, ele é um defensor do SUS com unhas e dentes. Arthur Quioro, grande ministro da Saúde, diga-se para ele. Ele veio para a inauguração. Eu o entrevistei lá. E teve uma participação financeira do governo federal também. Humberto Costa destinou um bom recurso para ali. Olha, veja bem, eu não falo, eu não falo com raiva de Lessa, não. Eu faço uma avaliação. A avaliação é o seguinte, na história política de Caruaru, não tem nenhum candidato eleito que não tenha raiz com Caruaru. Quem não tem raiz com Caruaru é forasteiro. Rubens Júnior já leu aqui, forasteiro aqui não é da cidade. Não é nenhuma agressão. Ele não tem raízes em Caruaru. Não tem. Tony Gell tem. José Queiroz tem. Quem? Não, não, não. Tony Gell tem raiz em Caruaru, família Rodrigues, Zinho da Banca, Anastácio Rodrigues. Aí, Tony Gell tem deputação de Caruaru. Tem, tem raiz, tem. Família tradicional aqui, tem. A Anastácio Rodrigues, que é parente de Tony Gell, que foi prefeito de Caruaru em 68, apoiado por João Líder Fido naquela época. Foi secretário de João Líder, secretário de Educação. e um grande secretário de Educação. E foi um grande prefeito. Então, não é, eles têm raízes aqui. E o Eric não tem. O Eric vem de fora. A família política de Eric é lá, é o Lessa, é o Ronaldo Lessa, que foi governador, é o ex-senador da República, tá certo? Que estão, que não tem vinculação política com o Caruaru. E outra coisa, deixa eu fazer. Não, quem é o candidato mais forte? Eu acho que todos eles têm um potencial de votos. Que tem 40, 50, 60, 20, 10, não sei. Então, todos têm. Agora, se Raquel continuar e avançar com a aprovação que tem aí, que está tendo, Raquel vai ser reeleita. Porque, qual é a opção da população? É votar em quem está fazendo o governo que satisfaz a maioria. isso é o comum. Tem exceções? Tem. Mas, Raquel, espero que não seja exceção. Que Paulo Cama tinha 62% de rejeição e foi reeleito vice-governador, governador do Estado. Então, é raro isso. 93%, isso é estatística, se elege quem tem a aprovação. Então, independente de quem for, quem for, quem for ou quem serão os candidatos a prefeito, se Raquel tiver com o índice que ela está hoje e avançar ainda mais que ela vai avançar. E eu fui muito sincero com vocês aqui. O ano passado eu estive aqui e disse Raquel não está com a aprovação que o prefeito tem que ter. Ô, governador, João Leandro Neto, o senhor acredita que a oposição se junta aqui em Caguaro? É possível. É possível? Porque todos os três votam, apoiam Paulo Cama. Paulo Cama, pode chamar, uma reunião e definir só por lá. Mas isso, veja bem, deixa eu fazer uma avaliação. Eu não sou analista político, eu sou político. Fazer uma avaliação. Os três separados ou juntos, está certo, deverão ter a mesma força. Deverão ter a mesma força. A soma, porque nem todo eleitor de Tonigel vota em Queiroz. Nem todo eleitor de Queiroz vota em Lessa. Então, deverá ter um percentual de 20% a 30%, que vão definir, eles pedem, se eles tiverem, se eles tiverem 50%, eles vão perder 10% a 15%, o eleitor vai pensar e vai definir quem votar. A tendência é não votar em nenhum deles. Essa é a tendência da nossa história política. E se Raquel tiver com índice e aprovação e avançar ainda mais, então, eu acho que a reeleição de Raquel não tem eleição tranquila, mas é uma oportunidade muito grande de Raquel. Agora, escute, esse foco que você dá para o Lessa pode ser interpretado como estaria em João Lira Neto esse sentimento de que Lessa seria o mais difícil para a Raquel? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu não vou revelar a campanha, não vou, pesquisa. Se vocês quiserem pesquisa, a Rádio Cultura contrata uma pesquisa e faça a pesquisa. Agora, nas pesquisas, nas pesquisas... Sim, o que é que diz nas pesquisas? Eu não vou dar percentual, não vou dar nada. Tá certo? Mas você tem essas pesquisas? Tenho. A cada dois meses, três meses, nós fazemos uma pesquisa. E o Lessa seria esse adversário mais difícil de ser batido? Olha, até agora, até agora, dos quatro, primeiro Raquel hoje. Certo. Ela, desde faz, final do ano passado para cá, ela assumiu a liderança, e está crescendo. Nós fizemos uma pesquisa agora em agosto. Ela está com um percentual bastante diferenciado dos outros. Tá certo? Tony Gel, É o segundo? Tony Gel e Zé Queiroz, mais ou menos empatados. Hã? Mas tem determinadas situações, determinados bairros, determinadas regiões, um fica na frente, bem abaixo de Queiroz, bem abaixo de Raquel. Certo. Tá certo? E o Lessa, muito abaixo de Raquel. Mas, rapaz... Então, para comprovar o que eu estou dizendo, tá certo? Você contata a pesquisa e faça a pesquisa de voo. Ele está muito abaixo de Raquel, muito abaixo, muito abaixo de Tony Gel e muito abaixo de Queiroz. Os dois são mais ou menos semelhantes, a votação percentualmente falando, bem abaixo de Raquel, e ele, muito abaixo dos dois. E por que então o senhor... Agora os outros dois, tem mais dois que eu coloco, né? Ah. Tem... O Rafiei, o menino do PSL. Não aparece. O Fernando Rodolfo. Não, não aparece como candidato. Ó, o Fernando Rodolfo, então desiste. Não, não é questão, não, não aparece. Porque Rodolfo, o Fernando Rodolfo, tá certo, foi um deputado, teve uma votação excelente, Caruaru, mas não se coloca como candidato a prefeito. Ele tem, inclusive, justiça se faça, ele tem ajudado muito o Raquel. Ele tem sido muito solidário quando Raquel vai à Brasília, ele coloca emendas aqui, como, como Daniel Coelho já colocou, esse ano, e colocou para o ano sete milhões de reais. O Vônei Queiroz tem ajudado o Raquel? Não sei dessa parte, não sei não. Eu não sei, eu não sei se... Você só sabe do Fernando Rodolfo e não sabe do Vônei? Não, eu não sei. Porque o Fernando Rodolfo divulga as ações, divulga, divulga quando recebe, quando recebe, Vônei, Vônei, olha, vem cá, eu acho que Vônei é um deputado que tem muita respeitabilidade, em Brasília, sem dúvida que tem. É presidente da Comissão de Trabalho, ele tem respeitabilidade em... Agora, em Caruaru, a força deles é Zé Queiroz. Tony Vônei se espelha na liderança do pai. Isso é uma realidade. E não acho nada de mais, não. Porque Queiroz tem uma relação funcional, política, com Caruaru, bem mais forte do que Vônei. Queiroz foi prefeito, foi deputado, é deputado pela terceira vez, parece, e já foi prefeito quatro vezes. Queiroz tem uma história da política contemporânea de Caruaru, como o Tony Géu tem. Qual é a história que o Lessa tem com o Caruaru? Vou insistir nessa pergunta. Por que é, então, que o Lessa está lá embaixo? O senhor disse, olha, primeiro é Raquel, disparada, na frente. Segundo é Tony, Zé, Zé, Tony, fica oscilando ali, mas abaixo de Raquel. Bem abaixo. Bem abaixo. E o Lessa, quase que eu não vejo ele. E aí, como é que o senhor insiste? Lessa tem um percentual, mas muito abaixo. Pois é. Muito abaixo. E por que o senhor insiste em sempre dar uma estocadazinha? Eu não. Qual é? O que é que eu digo de Lessa? Forasteiro. Não. Não tem história com o Caruaru. Mas não é verdade. Não, eu sei. Eu sei lá se é verdade, eu sei lá se é mentira. Não, vem cá. O que é que eu digo de Queiroz? Grande prefeito. Foi um grande prefeito. Olha, tem uma liderança forte. Essa é a minha avaliação de Queiroz. Tem serviço prestado a Caruaru? Sem dúvida que tem. Tony Gel, nosso adversário histórico, mas tem liderança em Caruaru. Tem uma história. Foi prefeito duas vezes em Caruaru. Tá certo? Teve aquele negócio, aquela posição que ele tomou em relação ao vereador Neguinho de Sofá, né? Que foi um desastre. Tem um camarada chamado Neguinho de Sofá? Não ouvi falar, não. Neguinho de Sofá. Ele vendia Sofá. Ele vendia Sofá. Não lembro disso. Ele vendia Sofá no Riacão. Era Neguinho de Sofá, era? Isso é verdade. Era Neguinho de Sofá? É. Não, eu digo assim, porque eu confesso que para mim era Neguinho de Sofá. Ele foi eleito vereador como Neguinho de Sofá. Ah. É, ele tinha uma fábrica. Aí foi eleito, era presidente da Câmara, Roberto Liberato renunciou e Tony Gel saiu para ser candidato e assumiu. Eu lembro daquele episódio. E foi um episódio que desgastou muito Tony Gel. Muito Tony Gel. Então, veja, eu não agredo nessa. Eu apenas digo a verdade. Não agredo nessa. Eu tenho feito o Rafiê. Rafiê é um menino aí, recém-chegado na política. Agora, ele se anuncia, eu já vi, candidato a prefeito. É, é verdade. Mas, se ele fizer uma pesquisa, ele deve ter quase nada em pesquisa. Bem pertinho de zero. De zero? Ô Rafiê, se for por essa fala de João, desiste também. Não, não é questão de desistir, não. Eduardo começou com 4%, quando era candidato a governador, terminou com 60%. Não tem problema nenhum. Você tem que ter uma proposta que se identifique com o desejo da população. E Caruaru já tem muita gente ocupando esses espaços. Eu vou pro WhatsApp, porque tem muita mensagem aqui. Eu tenho que liberar isso aqui. É muita mensagem. Antigamente, quando eu vim aqui, eu queria que o povo falasse. Agora é tudo lido. Ah, porque a coisa mudou, João. Quando falou, eu. César Bondi ou o doutor Roberto Vasconcelos? Análise política com muita técnica. Parabéns, João Lira Neto. Ó, é pro Roberto Vasconcelos. Então, é tirar Rui Lira do ar, Davi Carlos do ar, pro professor Carlos Silva e colocar João Lira Neto. Aí, Junho Almeida. A diferença é que eu não sou radialista nem analista, né? Eu sou político. Doutor Flávio Holanda. Olha ele aqui, ó. Doutor Flávio Holanda. Aí ele mostra aqui, ó. Diga aí. Ó, o rádio dele ligado, 96.5. César, como é bom ouvir um mesa redonda com esse nível. E eu gosto porque você faz perguntas com sentidos tríplicos, não são duplos. Ah, Flávio. Esse estilo nosso é antigo. Você tá se surpreendendo com isso agora. Bom dia, César Lucena. Leia, por favor. Vou ler. Gostaria de perguntar ao senhor João Lira Neto se essa forma agressiva de tratar o delegado Lessa não seria medo de disputar a eleição com provável segundo turno. Se ele quiser repetir, ele diz que não agride Lessa, não, viu? Deixa eu ver quem que tá perguntando isso. Lucas Gabriel. Que essa forma agressiva que você trata a Lessa não é medo do segundo turno. Eu queria que você... Você é muito crítico. Você é muito analista. Lucena. Sim. Diga qual foi a agressão que eu fiz a Lessa. Eu acho que não é agressão, não. Não. Agressão, não. Agora, você é enfático quando fala em relação a ele. Enfático. Mas eu sempre falo assim. Ah, duro. Duro. Não assobra não. Faça assim. Não faz. Não. Olha, pro Zé você dá uma aliviada porque você tem o espectro do eleitorado do Zé. O Tony até com você também dá uma aliviada. Ele é grande. Homem público e pá, pá, pá. Pê, pê, pê. Dá uma aliviada. Quando chega no Lessa não tem boquinha, não. Não é questão de aliviar. Não é com ser agrido, Lessa. Não, não é questão de aliviar. É questão da verdade que eu falo. Bom dia, João Lira Neto. Interessante. O nosso João chama os outros de forasteiro. Ele esquece que os secretários da prefeitura são de onde? Laudeci Macílio. Você esquece que Raquel trouxe forasteiro pro primeiro pro governo dela no o time de o time principal dela. César, excelente. Condução brilhante sua nessa entrevista. Celso da Rendeira tu tá valorizando demais. Celso da Rendeira Francisco do Salgado parabéns. Nunca mais teremos um prefeito sério igual a João. E a filha dele não é tão quanto não? Meu amigo Jairo Francisco do bairro do Salgado. Ele tá mandando essa mensagem pra você, João. Um abraço a você. César, bom dia. Fala isso aí pra João, no ar. Deixa eu ver o que é. João Lira, um dos maiores líderes políticos do Nordeste. Hoje é? Parabéns, João Lira. Manda um abraço ao nosso eterno prefeito. O PSB traiu Lira. João deveria ter sido candidato a governador em vez de Paulo Câmara. Deixa eu ver quem que tá mandando isso aqui. Eu tenho que citar o nome, né? Rômulo Lira. Ah, Rômulo Lira com Y no I. Mas eu não conheço esses parentes, não. Se é meu parente, eu não conheço. Conheço o amigo que tá declarando aí. Eu li nada, sem mudar nada. João, reserva moral do Brasil. Valdeli Dias. Olha só pro Valdeli. Bom dia a todos. Aqui é Marciano do Morada Nova. Um abraço, César. Vem aqui. E... Não, Bolsonaro. Vem aqui. E Silvio Nascimento vira essa parada. Hoje é? É o Marciano do Morada Nova. Bom dia, César Lucena. Aqui é Antônio Ferreira. Manda aqui um forte abraço ao grande ex-maior prefeito de Caruaru, João Lira Neto. E um enorme... É. Um enorme prazer ouvi-lo. E ele tá dizendo aqui Dali, Raquel Lira. Zé Queiroz teve reeleição. Tony Gel teve reeleição. Nosso João Lira Neto teve reeleição? Não. João não teve a reeleição, não. Se eu não me engano, ele tá dizendo. Eu tô dizendo a você. E agora a nossa prefeita, Raquel Lira, também merece a reeleição. É o Antônio Ferreira do Salgado. Deixa eu ver o que o outro tá dizendo aqui. Bom dia, César Lucena. César Lucena, fale quem quiser falar, mas trabalhando a prefeita tá. Deixa eu ver quem cê tá dizendo isso. É uma jovem, Eleni Melo, tá mandando essa mensagem aqui via WhatsApp. Deixa eu passar agora o Clécio Monteiro, tá dizendo o seguinte aqui, que é WhatsApp e Facebook. De riacho das almas. Passou a terra. Cultura. Ao vivo, César Lucena, muito bom ouvir esse Mesa Redonda nesse nível. Adriano César, César João Lira, você passou nove meses governador e nunca mandou a Compesa fazer o saneamento. Diga isso. É o Adriano César. Agripino Coelho, minha pergunta é, em campanhas passadas, ah, essa aqui já foi, Rita de Cássia, deixa eu ver o que é que a Rita de Cássia tá dizendo. Bom dia, amigos da Rádio Cultura, estou na escuta no bairro Petrópolis, adoro ouvir vocês, um abração. Adriano Barbosa, Ibson Araújo, Lessa não faz medo, pra Raquel, dar de cem a zero nele. Alexandre Mendonça, só existe um político que poderia, e digo, talvez poderia ganhar pra Raquel. Seria Bolsonaro. O resto, ela tira igual a Ronaldinho Gaúcho. Hoje, Maria Edith, César, peça pro senhor João Lira nos ajudar com o aeroporto de Caruaru. É o Rômulo. O Rômulo tá no, ele mandou no Zap e mandou no Facebook. Ele disse, esquecer de um, ele tá lembrado do outro aqui. Ele tá girando nos dois. Eu vou pro intervalo, mais um intervalo. Deixa eu abraçar essa audiência qualificada e daqui, na volta, viu Daniel? A gente vai fazer o sorteio do óculos Ray-Ban. Eu não queria que você esquecesse, é a questão do, 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 da minha posição em relação ao aeroporto. Eu acho que o pessoal tá cobrando muito. Responda, um minuto e meio pra você responder ao aeroporto. Não dá, no outro intervalo. Tem mais tempo pra isso, certo. Claro, preciso explicar mais. Você vai explicar? Eu preciso explicar e com certeza ouvir a população. Depois da minha explicação. Em relação ao... Governador João Lira Neto, é o seguinte, o delegado diz que é uma tradição de família, ele vem de pai pra filha, ele critica a família Lira, porque vem do tempo do seu João, Fernando Lira, João Lira Neto, critica José Queiroz, porque tem um filho, e critica Tonigel, porque teve Miriam. ele diz que... Oligarquia, chama-se, é o Lessa quem diz isso. É isso aí. Aí eu queria, vejo assim, um médico, pode ter um filho médico, pode ter um neto médico, um engenheiro também, porque na política não pode ter. Aí eu queria a sua opinião, quer dizer... Olha, 70%, 70%, isso é uma média, tá certo? Dos familiares seguem a carreira dos pais. 70%. É. Os policiais, por exemplo, pelos policiais. Um filho de policial tem essa tendência. Certo. Veja, no direito, juízes, promotores. Agora, o Lessa acusa isso, João, eu tive uma entrevista com ele aqui no CGN, ele acusa, isso tem que acabar, isso é oligarquia. E ele fez uma referência até que, por exemplo, se referindo ao neto de Zé Queiroz, ao neto seu, ao filho da Raquel, Raquel andou dizendo aí nas redes sociais que o filho de Raquel já tá falando em ser prefeito? Eu não vi não, eu confesso que eu não vi, mas o Lessa disse. Ele disse isso aí. O Lessa disse isso aqui. Ele tem cinco anos, meu neto. Pois é, disse que Raquel já postou ele dizendo que quer ser prefeito. Que oligarquia é essa? Ele disse que quer ser prefeito. Vamos acabar com isso, o Lessa disse, acaba com isso, vamos nos libertar disso. Olha, isso é oligarquia. Nem Lessa, nem João Lira, nem Queiroz, nem Tony Jão, ninguém acaba com isso, só quem acaba, quem acaba com a carreira política de uma família é o povo. Eu vou pro intervalo que tu falasse mais, Raquel. É o seguinte, veja, o coronel João Guilherme Bipontes, que marcou o época em Carvalu, teve um filho deputado federal, um neto deputado federal, um neto deputado federal, e outro neto deputado federal. Depois a família desapareceu. Isso acontece. Eu vou pro intervalo, na volta, o sorteio dos óculos Ray-Ban, das óticas Arco Verde. Óculos e armações das melhores marcas estão nas óticas Arco Verde, são preços e descontos exclusivos, você vê e confia, 3721-2433, Farmácias Maurício, medicamento barato, é nas Farmácias Maurício, diz que entrega 3722-1073, o Felipe Camarão, Martins Júnior, e na Cidade das Vendeiras. Na volta, João vai responder isso aqui. Zé Queiroz disse pro telefone hoje, Raquel Lira é bolsonarista. Ué, que negócio. Tem o lado bom. Qual é o lado bom? Se Bolsonaro estiver bem, até eu quero tirar uma foto com o Bolsonaro pra ser candidato. Você? Lula não fez isso? Todo mundo queria tirar uma foto com o Lula. Se ele estiver bom... Você já quer mudar de ideia? Que mudar de ideia, rapaz? Tu tá aí veterano e não sabe que político é assim, rapaz. Agora também, se ele estiver ruim, tu quer passar por longe dele. Ou não? Ou não? Você que herói disse que Raquel é do lado de Bolsonaro, partida, etc, etc. Você vê, cara. Eu e Raquel tivemos a mesma posição no segundo turno. Inclusive, eu anunciei a primeira vez aqui. Você disse aqui. Eu disse que ia votar nulo. Eu sou da justiça. Porque nem confiava no candidato do PT, nem confiava em Bolsonaro. Isso não quer dizer... Politicamente, eu votei nulo. Isso não quer dizer... Eu torço pra que o governo votar de certo. De certo, claro. Porque é importante pro Brasil. Agora, do jeito... No jeito que as coisas estão, as coisas estão contubadas, estão muito confusas, e a grande maioria não está mais gostando do governo de Bolsonaro. Está ruim. Não está bem, não. Depois do intervalo, alô, Jonas Christian. Está lá no... Naquele espaço ali de estacionamento da panificadora Princesa do Agreste. Ó, até 12h30, colocando esse perfurado no carro. Dá uma passadinha com muita gente tirando foto com a gente lá. Eu passei lá. Muita gente. O pessoal da Color Graph vai ficar até as 12h30. Então, se você quiser colocar aquele perfurado... E o sorteio dos óculos, hein? Rádio Cultura, na volta. 96.5. Volto dentro de instantes. Deixa eu registrar o Rodrigo da SEAC. Oi, vereador. Tu anda lá pela SEAC aí, não? Pode ir lá. Não saia, não, porque lá não tem dinheiro. Olha, tem dois lugares na prefeitura que o dinheiro nada. É como se fosse minador. SEAC e onde Gilberto de Dora está comandando. o matadouro. É, olha, é dinheiro, não é brincadeira, não. É como se fosse minador, minador. Pode o tal perfurado. Passa lá. É minador, tanto na SEAC como no matadouro. Eu quero ficar perto desses lugares aí. Perto de Beto de Dora? Rapaz, perto do matadouro e da SEAC. Se o Beto de Dora não tem dinheiro, não, rapaz. Você se lembra quem foi o prefeito que construiu a SEAC? Foi você, foi? Devolva a pergunta. Não me pergunte, quem está lhe entrevistando sou eu. Eu vou dizer daqui a pouco. O intervalo é rápido. Aumente o seu conhecimento ouvindo e participando do Mesa Redonda. Abordando sempre assuntos que lhe interessam. Picanha 19, churrascaria e pizzaria, rodízios de carnes nobres e um delicioso buffet prêmio por apenas R$ 29,90. De segunda a quinta, sexta a domingo, só R$ 34,90. Rodízio de massas e pizzas, só R$ 24,90. Picanha 19, vai conquistar o seu paladar. Vale a pena conhecer. Aberto todos os dias das 11 às 23 horas. Não cobramos 10%. Avenida José Rodrigues de Jesus, 236, na Via Local, Indianópolis, Caruaru. Com facilidade para estacionar. Picanha 19, o que é bom, a gente repete. noventa e seis vírgula cinco. Cultura FM. Remédio de graça é nas farmácias Maurício, as verdinhas. O seu medicamento para hipertensão, diabetes, asma e colesterol totalmente grátis. Traga a receita médica para as farmácias Maurício e saia na hora com o seu medicamento sem burocracia. Fraldas geriátricas para idosos com receita médica por apenas R$ 6,00 com coparticipação. E também realize o teste de glicose. Farmácias Maurício, medicamento barato, barato mesmo, é nas farmácias Maurício. Diz que entrega 3722-1073. Rua Felipe Camarão e Martins Júnior no centro e no bairro Rendeiras. Seu oftalmologista com certeza avalia você com todo o cuidado e profissionalismo. E é claro que as óticas Arco Verde também trabalham com toda essa dedicação e respeito à saúde dos seus olhos. Por isso, oferecem armações e lentes com aquela qualidade inquestionável. Sabe o que mais? Nas óticas Arco Verde você encontra os melhores preços do mercado, além de lojas com todo o conforto e atendimento personalizado. Óticas Arco Verde. Você vê e confia. Você está ouvindo Mesa Redonda, o programa de debates mais credibilizado da região. Mesa Redonda. Aqui, pelo nosso WhatsApp, tem muita mensagem. Alô, Dacia e o Filho. Grande Dacia e esposa do Filho, diretor-presidente desse grupo de óticas que orgulha todos nós. Vocês sabiam que as óticas Arco Verde têm 61 anos? Sabia, Tavares? É o mesmo ano. Você conheceu o pai de Dacia, né? Conheci. Mesmo ano da cultura. Ali na Vigário Freire está no mesmo lugar. Agora expandiu, né? Hoje tem o Shopping Caruaru. Conheci ele quando trabalhava com o Alfredo Alves. Depois ele botou a ótica. Ó, lá na Avenida Gaminô Magalhães, no empresarial Gaminô. Luciano, tem uma questão. Não é só na questão empresarial, não. É uma família de muito respeito, viu? Absoluto respeito. De muito respeito. Uma família tradicional daqui. É que eu tenho uma admiração muito grande pela família. É. Sofreram grave acidente. Foi. O pai e a mãe. E a mãe, os dois juntos. Faleceram num acidente que eu envia de Campina e Gano pra cá. É. Tá certo? E nós somos muito amigos. Os filhos também. E eu tenho uma admiração muito grande pela família de Dacia. Ó o Zé Afonso. O Zé Afonso tem lampejos de... O que é que o Zé Afonso tá dizendo? Quem disse uma oligarquia vai terminar ou não é o povo. É. O João Lira Neto disse isso aqui. Bom dia, Gil de José, Zé Afonso. Tem gente aqui, rapaz. Bom dia, César Lucena. Parabéns. A nova cultura, agora sim, em todos os lugares. João Lira Neto, a voz do senhor está forte, suando bem no meu carro aqui. Tô com o senhor e não abro. Não tem uma crítica. Rickson Xavier. O quê? Não teve algumas críticas. Ele disse que você não fez nada quando foi governador. César, bom dia. Pelas minhas contas, assim, dá 98% de concordância. Queria saber quando a prefeita vai organizar o trânsito e regularizar os aplicativos. Obrigado. Meu nome é José. Tá mandando essa mensagem. E a prefeita depois... Depois ela... José Júnior. Tá mandando essa mensagem aqui. Deixa eu ver mais esse outro aqui. João, saudades. Quem é? Fátima. Tá mandando essa mensagem aqui via WhatsApp. Bom dia, César Lucena. Parabéns por esse Mesa Redonda. Eu gosto do Mesa Redonda puxado desde o início. Você deixa o entrevistado sempre no tom alto pra ele não esmorecer. É a Margarida Lima. Senhor João Lira Neto, uma vergonha. Mês de setembro, o governador não entregou as fardas dos alunos do Estado. É o mago, filho da saudosa Enói, sua amiga. Enói. Tá mandando essa mensagem. César Lucena, bom dia, um abraço pra você e pro nosso João Lira Neto e todos. Ó, eu vou fazer o sorteio agora. Dos óculos. Você tem uma pergunta? Pode fazer a pergunta pro João. João Lira Neto, é o seguinte... Aí eu faço o sorteio e ele responde. Nós estamos nessa expectativa da eleição municipal de Caruaru. Há quem diga que vai haver segundo turno. Há umas exceções, primeiro turno. Você acredita que vai haver, vai pro segundo turno nas eleições de Caruaru? Olha, faz uma previsão da eleição pelo segundo turno, eu acho que é extremamente precipitado. Depende muito das circunstâncias que vão acontecer na eleição, depende muito de quem vai ser candidato da oposição, porque Raquel é candidata, é pré-candidata à reeleição. E quem são os adversários? Ninguém sabe. Então, depois de desenhado o quadro político, é que nós vamos ter uma previsão do que vai acontecer no resultado das eleições. Agora eu queria, Luciano, falar uma coisa para você sobre o aeroporto. Sim, faça. O aeroporto é o seguinte... Já me chega aqui da redação o nome do Sofiário de Graal. Vem cá, o aeroporto é uma propriedade do Estado ali. Tinha convênio município e tal. Então, tem uma questão que tem que ser analisada com muita profundidade e com muita sapiência, que é a questão do que é que vai funcionar no aeroporto de Caruaru. Porque tem um exemplo semelhante que se adapta muito à avaliação do que vai acontecer. João Pessoa foi feito um grande aeroporto lá, o governo federal fez, está certo? e tem uma decolagem por dia. Um custo imenso. Então, Caruaru tem que, primeiro, reestruturar o seu aeroporto, dar condições para ele funcionar como aeroporto diário. Agora, tem que definir as linhas que vão passar por aqui. As cidades do interior e a proximidade com o Recife, isso dificulta muito a... Tem que fazer uma análise fria, né? O funcionamento. Tem que fazer uma análise... Agora, tem que enquadrar Caruaru nas linhas regionais. Recife, Caruaru, Salgueiro, Petrolina, Juazeiro, Juazeiro do Ceará, Juazeiro da Bahia, e algumas cidades do interior de... Não só da Bahia, mas de... Ceará. 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 Moçoró. Tem que fazer esse planejamento. Esse planejamento não existe por parte da... da... Como é? Da Agência Nacional... De aviação? ANAC. ANAC. De aviação civil. A aviação civil. Não existe essa avaliação. Não tem... Não tem empresas que querem operar porque as linhas não são definidas. Então, não é só dizer, não, o governador ou o prefeito... Não, eu quero fazer... Inaugurar aqui. Eu vim por voo. Por voo inaugural e houve um acidente terrível. Aquele que atolou? Aquele que atolou. Ixi, nossa. Que foi uma vergonha. Que era aquela empresa que... Não me lembro... Brasil. BRA. BRA. BRA, é. Era Brasil. Inclusive, a BRA faliu. Ah, meu Deus disso. Quatro ou cinco anos depois faliu. Quem imaginava, César, quem imaginava que a Avianca, que era uma empresa internacional, entrasse em falência e entrou? Então, antes de... A definição da construção do aeroporto Caruaru depende fundamentalmente do estudo quais são as linhas que vão passar para o Caruaru. Governador, ia muito perto do Recife também. É bom que se diga. Isso tem uma dificuldade como tem João Pessoa. João Pessoa não está incluído porque no Nordeste não tem... No Centro-Oeste tem, no Sudeste tem, no Sul do país tem as linhas regionais. Rio Grande do Sul tem, sei lá, tem mais de 20 linhas regionais. No Paraná também. No Paraná tem Curitiba, Maringá, Maringá... O Jiguaçu, Paraná e Londrina e aqui nós não temos esse planejamento. Aqui a gente descarrega para as outras capitais. Recife descarrega para Maceió, João Pessoa, Veneci. Então, a opção de... Por exemplo, o maior passageiro de Recife é para São Paulo. De Caru também para São Paulo. Então você tem 12 saídas de Recife para São Paulo. Caruaru podia ter o quê? Uma saída. Duas. As empresas não vão querer estar lá porque dá prejuízo. Então, esse planejamento que tem que ser feito pela ANCAR. ANCAR não. ANAC. Eu acho que esse é o grande pedido da sociedade caruaruense. Está certo? Eu acho que a prefeita está envolvida nesse processo. É definir qual a utilização do aeroporto de Caru depois que fica pronta. Olha, deixa eu liberar a mensagem. Leandro Silva nenhum prefeito fez. Você concorda com essa ideia? Eu acho interessante. Tem que ter uma análise técnica. Eu também concordo. Isso não é assim. Não é porque para Caruaru eu acho eu sou contra achismo. Tem gente aí dizendo não é porque eu acho que era para ser assim. O que acha, rapaz? Tem que ter cientificação. Cientificação. Tem que ter esse grande Elza. Tem que ter essa constatação. Agradecer a Elza Luíza pela participação aqui. Eu nunca vi um país com tanto achismo. É, eu acho. É porque era para ter sido assim. Foi assim, mas era para ter sido assim. Vamos acabar com isso. Ó, deixa eu liberar essa mensagem aqui. Técio José, ó. Parabéns, abraço a todos presentes. E ao eterno governador de governador de Caruaru Dr. João Soares Lira Neto Técio José Grande Técio José Leandro Silva Nenhum prefeito fez em Caruaru o que Raquel está fazendo. Segundo o Leandro Silva Raquel está promovendo uma evolução na saúde o Leandro Silva está dizendo. Silvonaldo Taquara César Bondia pergunta para João se ele ainda gostaria de ser prefeito. Não, João já. João até sugeriu os outros pendurarem a chuteira valia ele. Viu, viu deixa eu ver quem é. Não, eu gostaria muito agora eu acho que eu já cumpri minha missão. César Bondia Você quer dizer que outros já cumpriram a missão também? Não, você. Eu disse assim João sugeriu aos outros avalie ele. Foi isso que eu falei aqui. Aí a galera quando eu falo essas coisas aí a galera todo mundo aí fica rindo aqui. Seu Malira está dizendo o aeroporto não sai por causa de quê? Ele faz uma referência aqui a Caruaruense. Como assim? A empresa de ônibus Caruaruense o senhor Malira estaria seria empecilho a senhor Malira você que está aqui pelo Facebook Bom dia César Lucena e ao ex-governador João Lira Neto ontem nessa mesma emissora eu como ouvinte escutei o delegado Lessa falar que estava torcendo pela prefeita e ao mesmo tempo disse que a prefeita só vive viajando o que o senhor tem a dizer Antônio do Petrópolis Olha deixa eu dar uma sugestão antes de responder isso aí tá certo a Rádio Cultura que é uma rádio de muita credibilidade em termos de de formação podia chamar o representante da ANAC aqui em Pernambuco ou no Nordeste uma boa sugestão da Agência Nacional de de aviação civil pra saber como é que enquadra Caruaru no sistema de linha regionais é uma boa ideia podia César Lucena Nossa produção já tá atenta a esse detalhe ali olha o André Santiago olhando pra cá vou terminar trabalhando aqui na Rádio Cultura o homem de Itacoa Ritinga do Norte deixa eu abraçar aqui o professor Wagner ele tá mostrando fotos aqui do evento lá na na Coab no Colégio de Lisboa toda a comitiva e aí ele manda foto aqui a prefeita chegando já no interior do espaço com o governador Paulo Câmara o gestor professor Wagner tá mandando essa mensagem João escute a gente já tá chegando na reta final e o sorteio o sorteio eu vou fazer tenha calma tenha calma você quer que eu faça agora então vamos lá atenção parou aqui Ciro Costa ouvinte do CGN e ouvinte do Mesa Redonda Ciro Costa ganha o Raiban conhece tu conhece Ciro Costa Ciro Costa ele ganha o mande ele ligar pra cá passar uma mensagem liga pra cá Ciro Costa pode ligar eu vou sentar ao vivo pronto vou abrir a secessão agora há pouco o vereador Leonardo Chaves tava vindo pra cá quando saiu de casa foi assaltado na porta de casa já pensou? eu me disse mas tá bem não houve nada demais com ele mas entraram inclusive na casa dele hoje? imagina foi eu não sei detalhes sobre a perda da informação que foi dada pelo motorista dele o rapaz trabalha eu moro bem pertinho dele eu também eu fui assaltado ali na minha casa também na porta de casa na porta de casa três jovens de revólver entraram na minha casa rapaz eu passei levaram de muita dificuldade porque eles diziam que eu tinha um revólver queria um revólver meu eu não tenho revólver né tem muito dinheiro Tavares? eu eles levaram seiscentos reais que eu tinha hoje estudia e três aparelhos de celular e dizia se gritar eu atiro aí ficou a minha mulher tinha menos um pouco do que no apartamento de Geddel é bom dia César aqui é Josenil Toys da Vila do Aeroporto excelente mesa redonda show de bola ele tá dizendo João pergunta nessa reta final é o seguinte escute ó o Alex do Bode tá aqui mandando mensagem ela tá mandando imagens internas da quadra rapaz ó tá cheinho ó ó ó as imagens aí Raquel tá lá com o governador tá cheinho ó olha aí hein não deu pra entrar não? tá o vereador aqui da do Vassoral o Helena Oscar Santa Rosa Santa Rosa e Vassoral olha aí o Helena Oscar tá por aqui João escute e se a oposição que isso vai depender do Bolsonaro para o ano se o o Zé Queiroz já sugeriu que Raquel é candidata do governo Bolsonaro dando a entender que o Bolsonaro não vai emplacar aqui Silvio o Silvio Nascimento ou quem quer que seja não entendesse? o governo Bolsonaro vai optar por alguém com chances e seria Raquel que tem chance de se reeleger isso seria uma boa colar a imagem de Raquel a Bolsonaro se Bolsonaro estiver bem ela se reelege no primeiro turno e se Bolsonaro estiver mal isso não repercute ruim? o senhor teme isso ou a eleição municipal ela se desassocia do federal? Raquel tem que estar colada no povo de Caruaru se ela tiver se ela tiver colada no povo de Caruaru está certo? pode ter apoio de A, B, C, D posição de A, B, C, D ela se elege e ela está nesse caminho conquistando espaços importantes em relação à consolidação da sua reeleição então eu o presidente Bolsonaro você sabe a minha posição em relação a ele mas o presidente Bolsonaro nós temos que nós brasileiros caro-ruense e brasileiros temos que torcer para que dê certo o governo dele porque o Brasil precisa o Brasil precisa das reformas a reforma tributária a reforma política a reforma do Estado diminuir o custo Estado dos poderes para poder que nós tenhamos condições de crescimento e de voltar a conquistar empregos então nós temos que nos unir em relação em defesa do Brasil e o Bolsonaro a minha avaliação é que ele tem tido um comportamento muito aquém muito a ético de um presidente da república presidente da república que cria problemas diplomáticos problemas de relação internacional comentando sobre primeira dama de país A, B ou C eu acho que isso não compete ele devia de manhã cedo quando ele saísse do Palácio da Alvorada ele não devia parar mais ali para conversar com os jornalistas porque todo dia ele comete uma insensatez comete uma deselegância e comete uma falta de ética como presidente da república o cargo exige mais postura sem dúvida sem dúvida exige postura do presidente dos governadores dos prefeitos eu acho que tem que ter respeito e o simbolismo do cargo faz com que ele tenha um comportamento completamente diferente do que ele tem dito até agora esse episódio da Amazônia veja é o episódio da Amazônia o mundo inteiro está preocupado mas essa questão do incêndio não é só na Amazônia acontece em várias partes do mundo inclusive nos Estados Unidos agora houve um direito houve uma falta de fiscalização na Amazônia e está causando problemas seríssimos mas eu acho que as providências estão sendo tomadas junto do governo federal junto com os governos estaduais uma coisa que o presidente não podia não podia ter feito recusar a ajuda de milhões de dólares do G7 do G7 não podia fazer isso pelo contrário teria que buscar bem mais dinheiro porque ali precisa de muito dinheiro muita fiscalização muito acompanhamento porque não pode ser desmatamento sem estar autorizado é e eu acho que no momento que ele afrouxou isso ele disse se é para produzir ninguém vai impedir quase que não é que ele mandou incendiar também acho que isso a esquerda às vezes fica o pessoal da opção às vezes botando fogo nisso Bolsonaro não mandou incendiar a Amazônia agora no momento que ele afrouxa se for para produzir não vamos criar empecilho é quase ele dando uma senha mas além de tudo tem desmatamento clandestino aquilo tem que ser autorizado porque algumas regiões tem que ter uma preservação em torno de 50% ou de 60% ou de 70% então depende da região e tem tem o desmatamento autorizado concedido e tem autorizado clandestino para tirar madeira vender madeira clandestina e isso tem que ter uma fiscalização rigorosa olha Ronil do Bocão está mandando um abraço alô Ronil do Bocão está pelo WhatsApp João quando você ficou bom do coração ficou já está tomando dose de uísque ou de pá olha ele fez o seu anjo de cardíaco um dia desse foi mas diz que está bom ele está com coração novo está com coração novo olha quando Raquel esteve aqui faz três semanas você chegou aqui e fez uma visita para ela prestigio aqui no final aí você disse ela vai chegar com quase cem por cento e cheirou até uma você aquilo ali foi brincadeira evidentemente você não está falando sério chegar quase cem por cento é quase de que cem por cento de que de aprovação do povo você brincou e muita gente disse mas aí João está ficando doido quase cem por cento você entende que passou de sessenta por cento a reeleição ela ela tem uma probabilidade significativa sem dúvida eu acho que Raquel vai passar de setenta a setenta e cinco cento de aprovação o ritmo que vai ela vai chegar a isso porque ela está tendo uma relação muito forte diretamente com a população diretamente com a população isso ações está certo de várias várias áreas na zona rural essa questão da habitação está certo na zona rural é um simbolismo muito forte serão quatrocentas não é Rubens quatrocentas quatrocentos e dezesseis quatrocentos e dezesseis novas residências nunca nenhum prefeito na história de Caruaru fez isso eu fiz eu fiz e na zona rural e na zona rural nunca foi feito isso então isso é isso é um financiamento do exterior do governo federal BNHE BNHE mas o importante foi extinto isso foi um negócio bom desse é o importante é que ela está fazendo essas ações que simbolizam está certo que ela é muito próxima à população principalmente a população mais pobre o trabalho na educação a saúde tem melhorado muito novo secretário tem dado uma diferenciação muito grande em termos de gestão e a tendência é melhorar muito o atendimento da saúde a tendência não já está acontecendo eu acho que Edinho Edinho secretário de saúde Chico Chico é o doutor Francisco doutor Chico é ele mesmo o Arão está mandando um abraço para você Arão eu conheço Arão grande Arão grande Arão ele gosta de ficar sempre ali pelo Shopping Difusora com o Luciano aí com o Chico lá da lotérica alô alô Arão pai Bill está retransmitindo ali no Café Guarani ô João para a gente fechar os oitenta e três milhões que Raquel tomou emprestado para a gente pagar tomou emprestado para a gente pagar estão sendo bem utilizados eu queria completar existe empréstimo bom empréstimo ruim foi bom para o Arão? é sem dúvida que foi bom porque se de jeito que está a situação financeira dos municípios tem estados e municípios absolutamente falidos então esses oitenta e três milhões deram oportunidade de Raquel fazer muita ação importante na prefeitura de Calaú muita ação importante e está sendo feita e o povo está acompanhando a câmara daqui tem vereadores aqui eu queria até agradecer a presença de Bruno que está aqui Helena Oscar Rodrigo cadê Rodrigo também Rodrigo da Seaga Rodercio Ambrós que está aqui também eu acho que são pessoas Dimitri já falei Gil Bobino está aqui André Teixeira Rubem Júnior eu acho que são o Hilo o Hilo está aqui mas o governador sobre esse empréstimo ele é um velho amigo de caminhadas há muitos anos há muitos anos o governador o senhor fala eu perguntei o empréstimo foi bom o Júlio foi bom porque os seus adversários dizem que esse empréstimo foi ruim para Calauaru era bom o senhor esclarecer isso é ruim para Calauaru vai pagar no futuro olha Raquel tem tem explicado muito isso aí eu vim aqui falei da aprovação de Raquel as perspectivas políticas não falei sobre sobre a gestão a gestão quem tem que responder é Raquel mas eu tenho acompanhado eu tenho conversado com Raquel eu tenho conversado com alguns assessores mas tenho acompanhado a questão da pesquisa avaliação da população hoje eu posso dizer que a avaliação é muito superior a um ano atrás muito superior a seis meses atrás então a tendência é crescer e a oposição não é que diz mérito para nenhum deles na hora que o prefeito que está na gestão aumenta a sua aprovação diminui a chance da oposição eu acho que independentemente Saulo Senna independentemente de quem serão os candidatos ou quem será o candidato tá certo se Raquel tiver com a aprovação crescente e vai crescer ainda mais então a tendência a possibilidade de a perspectiva de reeleição é muito alta e é o que pode acontecer claro que em eleição acontece fatos que você não controla que muda a direção da a direção do resultado isso é verdade mas a tendência é essa quero lhe agradecer Tavares por mais de mesa redonda deixa eu abraçar aqui o Hélio Cavalcante tá mandando mensagem Hélio Cavalcante parabenizando o João Lira Neto uma das reservas morais da nossa cidade Ô César na próxima sexta-feira o candidato o deputado Fernando Rodolfo é o Fernando Rodolfo e esse programa vai ser repetido no domingo a uma da tarde esse que hoje foi com o João o de hoje então o Fernando Rodolfo quer ser candidato a prefeito de Caruaru quem não quer ser candidato a prefeito de Caruaru não César ele acho que isso é especulação ele nunca falou isso não, nunca falou mas ele também nunca descartou não, eu acho que ele não pode descartar eu acho que é uma liderança que está surgindo agora tá certo é uma liderança que tem perspectiva de futuro boa sem dúvida que tem tá certo eu acho que ele pode ser candidato ou não o importante ele está muito envolvido com o exercício da deputação federal e tem sido muito solidário com Raquel inclusive eu participei na Câmara Federal no dia 18 de maio de uma sessão solene em homenagem a Caruaru pelo seu aniversário e promovido pelo deputado Fernando Rodolfo e eu estive lá no plenário da Câmara inclusive falei no plenário da Câmara aqui eu também esteve outras pessoas tiveram então Fernando Rodolfo tem tido um desempenho muito interessante muito bom na Câmara Federal muito obrigado João por ter estado conosco nesta manhã de sexta-feira agradeço a vocês da Rádio Cultura a você Lucena a você Tavares a todos que compareceram aqui e dizer que eu sempre estou à disposição de vocês vou continuar trabalhando para o Caruaru trabalhando para o Pernambuco ajudando o Brasil a encontrar um caminho dentro das minhas possibilidades e dizer que vamos torcer Lucena e Tavares para que o presidente o governo do presidente Bolsonaro acerte e faça reformas e o que o Brasil precisa isso é o nosso desejo e a nossa necessidade um abraço a vocês todos agradecer ao Máximo Neto que esteve na parte de TI tecnologia de informática agradecer ao Daniel Lira na parte técnica pessoal da redação alô Elayne Dias na coordenação do jornal e Mandé Santiago que produz o programa agradecer a todo mundo obrigado Rubens você está sempre com a gente por aqui também muito obrigado o Dimitri que é o homem forte é o homem da contabilidade da prefeitura é o da contabilidade aí controladoria 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 é fica sempre ali ali espiando o que é que estão fazendo com o dinheiro vamos fazer a coisa certa e vamos para a luta eu também torço muito para que o Bolsonaro acerte o problema do Bolsonaro é o que ele fala quando ele fala é uma desgraça arrancasse ali mais uns dentes do Bolsonaro seria bom para ele passar um tempo falar assim menos seria melhor ele atrapalha tudo né cria um clima de mal estar quem assume agora Carlos Barbosa aí Barbosão e Rony Filho assume o comando de atualidades esportivas amanhã comigo hein amanhã sete de setembro independência do Brasil amanhã sete de setembro sete de setembro muitos vão usar preto outros vão usar verde e amarelo vá do jeito que você quiser eu vou estar aqui fazendo o programa de preto aqui no CGN o máximo neto é o máximo que está perguntando eu vou ir de preto ah peraí máximo tchau minha gente óticas Arco Verde e farmácias Maurício um grande abraço um ótimo final de semana para todo mundo tire o ódio do coração alimente o bem fiquem com Deus mesa redonda cultura FM noventa e seis vírgula cinco neste sábado tem emoção no seu rádio a equipe show de bola entra em campo para mais uma cobertura esportiva as emoções da série B estão de volta ao seu rádio com a equipe e você vai acompanhar com a gente a partir das dezoito horas esporte Bragantino na Ilha do Retiro narração Irã Carvalho comentários de Antônio Carlos reportagens de Fagner Andrade e Máximo Neto no plantão esportivo e Máximo Neto no plantão esportivo